Oi, você já ouviu falar do NEP, o Núcleo de Estudos em Fisiologia Vegetal da UFLA? O NEP foi criado em 5 de junho de 1995 por discentes do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de Labras. O Núcleo é uma entidade civil, apartidária, sem fins lucrativos, com sede na cidade de Labras, Minas Gerais. Tem por finalidade congregar estudantes, pesquisadores e professores da área de Fisiologia Vegetal, promovendo palestras, eventos e cursos, que possam contribuir para o melhor aproveitamento e divulgação dos conhecimentos gerados nesta área no Brasil e no mundo. Nossas atividades envolvem ensino, pesquisa e extensão. Também trabalhamos em parceria com outros núcleos de estudos, trocando experiências, conhecimento e também promovendo ações sociais. Um dos maiores eventos promovidos pelo NEP é o Simpósio Interdisciplinar em Fisiologia Vegetal, o CIFV, que em sua primeira edição, em 2018, contou com 125 participantes e a apresentação de 98 trabalhos das diversas áreas que a Fisiologia Vegetal abrande. Devido à atual situação que estamos enfrentando, por causa da pandemia provocada pelo Covid-19, nós do NEP precisamos nos reinventar. Por isso, a segunda edição do CIFV acontecerá de maneira 100% online, contando com mais de 300 participantes e 130 trabalhos. Números que demonstram o alcance de um evento virtual, provindo da necessidade do distanciamento social, mas que proporcionou uma maior integração e participação de pesquisadores em todo o Brasil e também fora dele. É um imenso orgulho para nós do NEP estarmos promovendo um evento de tamanho alcance, para que mesmo que em meio a tantas incertezas, continuemos com a troca de experiências e divulgação da ciência. O NEP agradece a sua participação. Olá, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Jouber, eu sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de Lavras. Atualmente, eu sou sócio do NEP e eu também fui vice-presidente e coordenador de marketing do Núcleo de Estudos em Fisiologia Vegetal da UFLA, o NEP e UFLA. E hoje eu estou aqui para falar com vocês com uma grande satisfação e apresentar os nossos palestrantes, começando pelo doutor Alain Costa. O professor Alain Carlos da Costa é pesquisador e docente na área de Fisiologia Vegetal, atuando no Instituto Federal Goiano desde 2007. Durante toda a sua carreira, paralelo à implementação da infraestrutura e de linhas de pesquisa na área de Fisiologia Vegetal, na sua instituição, o mesmo atuou em diferentes atividades administrativas que, direta ou indiretamente, contribuíram com a sua atuação como fisiologista vegetal e com o desenvolvimento científico da sua instituição no estado de Goiás. Possui formação de recursos humanos em diferentes níveis, desenvolvimento de pesquisas, contribuições para o desenvolvimento da agricultura e da conservação ambiental, a fisiologia como base sólida para outras áreas do conhecimento, papel do fisiologista como intermediador entre instituições públicas e de pesquisa e empresas privadas e demandas de mercado, novas demandas e perspectivas para a atuação do profissional da fisiologia vegetal serão reflexões abordadas na sua palestra. Então, recebam com uma salva de palmas aqui nos nossos comentários, com os emojis, o professor Alain Costa. Professor Alain, você está no mudo? Professor Alain, você está no mudo? Professor Alain, você está no mudo? Agora, eu não estou no mudo. Perdão, perdão. Muito obrigado mais uma vez. Realmente, é uma maneira diferente de trabalharmos, né? Nesse momento em que a gente consegue falar para várias pessoas, mas quando aqui na minha tela aparece apenas a minha apresentação. Eu quero primeiramente agradecer a apresentação do Job, o trabalho da Helena e da empresa que está dando apoio ao evento, assim como toda a diretoria do NEF, né? Pelo convite de estar nessa tarde de hoje, batendo um papo com vocês. Um agradecimento especial à professora Elisa, né? Pelo convite. Quando ela entrou em contato, realmente, a temática com que ela propôs para que a gente conversasse aqui hoje, para mim foi desafiadora, porque eu trabalho com fisiologia, né? Atuo aí na área da fisiologia vegetal há cerca de 12 anos, né? Após terminar a minha formação no doutorado. E, paralelo a isso, conforme foi dito, eu venho trabalhando também, desde o começo, em atividades administrativas. Mas, raramente a gente fala dessas atividades administrativas, né? Conta a história de como que isso aconteceu, e como que hoje a gente está tão imerso, tanto em atividades de pesquisa, quanto também em atividades administrativas. Mas, eu tive dificuldade, realmente, para encontrar a linha da discussão para esse bate-papo de hoje, mas eu acredito que eu encontrei. Então, a proposta é justamente sairmos um pouco, né? Das discussões que vieram tendo nessa semana como um todo, né? Nesse evento, o Simpósio Interdisciplinar e Fisiologia Vegetal. E, por isso, o TIRTO, né? Além das rotas metabólicas, a atuação, o papel do fisiologista vegetal em instituições públicas e privadas. Vou dividir esse momento com mais dois colegas, né? O professor João Paulo e a professora Débora. E vamos, então, contar algumas histórias aqui, histórias de como que aconteceu, como que vem acontecendo a atuação do fisiologista ou como que a fisiologia vegetal ela está inserida em várias ações aqui na nossa instituição. Por que a dificuldade? Porque é muito mais fácil para mim ou para nós fisiologistas, né? Falarmos da nossa área de atuação de fato. Aquela para a qual nós estudamos, fizemos mestrado, fizemos doutorado e continuamos aí fazendo pesquisa posteriormente. Só que, quando a Elisa entrou em contato, eu entendi que não era exatamente sobre isso que era para vir aqui falar. Por isso, o TIRTO, além das rotas metabólicas, para além das rotas metabólicas, atuação do fisiologista. E aí, fazendo uma reflexão em relação à nossa atuação, desde quando estudante, você aí que é estudante no curso de graduação, um estudante de mestrado, um estudante de doutorado, os vários profissionais que estão acompanhando essa palestra, a gestão, ela é inerente o tempo todo da nossa vida. Nós temos que fazer gestão do tempo, fazer gestão de recursos financeiros, fazer gestão da própria vida e, em vários momentos, a gente precisa fazer também gestão de instituições, gestão de pessoas, gestão de resultados, gestão de recursos financeiros. Isso faz parte da vida de qualquer profissional, de qualquer pessoa e não é diferente na vida do fisiologista. No entanto, poucas vezes nós temos a oportunidade de aprender sobre gestão. Poucas vezes nós temos a oportunidade de sermos preparados para fazermos gestão. e, na maioria das vezes, nós nos deparamos com essa situação, estamos aí atuando numa instituição pública, estamos atuando numa empresa, sem, contudo, termos tido exatamente uma preparação em atividade gestal. E, com isso, a gente vai errando, tentando acertar. algumas vezes temos sucesso, outras vezes não temos, mas o que nós vamos discutir aqui hoje é justamente os fatores que determinam, os fatores que contribuem para que a gente possa ter sucesso. Eu não quero, de forma alguma, ser pretencioso de utilizar esse espaço para falar da minha vida profissional ou da minha instituição. Por favor, não entendam dessa forma. O que eu vou colocar aqui são exemplos e, dentro desses exemplos, eu vou discutir alguns conceitos ou alguns fatores que foram decisivos e que eu acredito que são muito importantes nessa relação, na nossa atuação como profissional em qualquer área, seja numa instituição pública ou seja numa instituição privada. poderia estar falando aqui para vocês, um administrador, um economista ou qualquer outro profissional. Eu sou fisiologista, portanto, não tenho formação na área de administração e o que eu vou falar são experiências que a gente acumulou ao longo dos anos de trabalho aqui no Instituto Federal Goiânia e os exemplos que eu vou citar, obviamente, são exemplos da minha prática diária e, portanto, é esse o objetivo, é apenas com esse objetivo em que eu vou citar aqui vários exemplos do meu ambiente de trabalho. A minha expectativa é que esses exemplos também sirvam de referência ou de exemplo, um exemplo, uma experiência a mais para você estudante que daqui a pouco vai para o mercado de trabalho, para você estudante que precisa aproveitar as oportunidades ou criar as suas próprias oportunidades para atuar seja em uma instituição pública, seja em uma instituição privada. Então, é essa a intenção desse bate-papo aqui nesse momento. Bem, também, sem qualquer pretensão, e como eu já fui apresentado, eu vou falar um pouquinho mais da minha experiência em atividades de gestão, por isso que eu fiz esse resumo, né, o único objetivo é esse, porque esse resumo, ele tem uma relação muito grande com tudo que eu vou falar posteriormente a partir daqui, né, a partir dessa, nessas reflexões de hoje. Eu entrei no Instituto Federal Goiano em 2007, na época não era instituto, quem vem acompanhando a implantação dessa rede, da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, vai lembrar que os institutos foram criados em 2008, então, em 2007, quando eu entrei, era ainda Centro de Educação Federal Tecnológica de Rio Verde, né, eu sou de Minas, não conhecia Rio Verde, não conhecia Goiás, e vim aqui tentar o concurso, né, ou seja, é uma oportunidade, vou lá ver o que é, vou lá ver como que é Rio Verde, como que é essa instituição. Passei no concurso, logo quando eu cheguei aqui em 2000, logo quando eu cheguei em 2007, deixa eu mostrar essa, alterar essa ponteira aqui, ok, logo quando eu cheguei em 2007, eu já assumi a coordenação substituta de um curso que estava sendo implantado, que era licenciatura e bacharelado em ciências biológicas, a professora Juliana Salles, que inclusive tem a formação dela, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Lavras, ela era coordenadora desse curso, saiu de licença maternidade, eu acabei assumindo a coordenação naquele momento, e continuei na coordenação substituta aí por cerca de dois anos. Posteriormente, nessa mesma época, na verdade em 2008, eu coloquei que em 2009, a gente implanta aqui o Laboratório de Equifisiologia, e na verdade essa implantação nada mais do que foi um documento em que criávamos o nome Laboratório de Equifisiologia. Não tínhamos espaço, não tínhamos equipamento, iniciamos reunidos num quarto, no fundo de uma residência de servidor, quem conhece tanto a UFLA quanto a Universidade Federal de Viçosa, vai lembrar que tem nessas universidades mais antigas, tem residência, tem servidores que residem dentro dessas universidades, ou residiam, no caso lá em Viçosa tem a Vila Gianete. Aqui no Instituto também a gente tinha algumas residências dessas, e elas foram sendo transformadas em ambientes administrativos. Na época, não tinha sido transformada ainda, eu peguei um quarto ali nos fundos do quintal da casa, quando nós implantamos o laboratório de Equifisiologia em 2009. Não tínhamos nada, o banheiro era uma suíte, o banheiro desse quarto foi onde a gente utilizava como sala para espectrofotômetro, coloquei uma mesa ali em cima do vaso, e o espectrofotômetro também a gente não tinha, pegava e emprestava em outro laboratório, mas implantamos então o laboratório de Equifisiologia nessas condições. Em 2009 também foi criado aqui um periódico científico, que é o Global Science and Technology, eu assumi como editor-chefe desse periódico, em 2011 eu assumi, nós criamos aqui o primeiro mestrado do Instituto Federal Goiano, que é o mestrado em ciências agrárias, em 2009 foi criado esse mestrado, em 2011 eu assumo a coordenação dele, em 2012 eu saio da coordenação desse mestrado e assumo a diretoria de pesquisa e pós-graduação do já Instituto Federal Goiano, porque aí já saímos de Cefete, viramos instituto, eu assumo então a diretoria de pesquisa e pós-graduação desse, do Campo Silvete. Em 2017 eu tenho aí a satisfação de conseguir aprovar a Bolsa de Produtividade em Pesquisa no CNPq, para todo pesquisador essa bolsa ela tem um papel importantíssimo, porque ela abre portas, ela possibilita, aumenta a possibilidade de aprovação de recursos em editais, etc., embora depois que eu aprovei, que eu consegui aprovar essa bolsa, pouquíssimos editais foram lançados, a situação do país mudou. Em 2020 eu assumo então a Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal Goiânia. É um pouco sobre isso que eu vou contar aqui nesse bate-papo nosso, eu vou tentar ser mais rápido, porque senão eu vou acabar estourando o tempo. Bem, conforme eu disse, em todas as áreas a necessidade de gestão ela é fundamental. E nesse momento uma das coisas que eu aprendi e que a gente aprende é que tem sucesso para você ter sucesso como gestor, para você ter sucesso profissional, é fundamental que você reconheça e agradeça as pessoas, as instituições, todo mundo que contribuiu de alguma forma para que você estivesse onde está, para que você tivesse a sua formação. Eu tenho uma gratidão muito grande aos pioneiros da fisiologia vegetal, porque eles fizeram um trabalho de gestão muito importante. Antes de falar dos pioneiros, ontem assistindo, vocês assistiram a palestra da Cacilda, a CUC, da UFV, a Cacilda foi minha colega de laboratório, foi um prazer enorme ouvir a palestra da Cacilda, no horário eu não assisti, mas acessei mais tarde e assisti, e a Cacilda fala justamente que o fisiologista ele deve ser, ele deve ter uma visão holística, isso é fundamental. Então, eu vou aproveitar a carona da fala da Cacilda e justamente isso, porque a fisiologia de plantas ela é uma área extremamente interdisciplinar, multidisciplinar, que se conecta com várias outras áreas. E por que eu estou chamando atenção disso? Porque além do estudo das rotas metabólicas, além do estudo do papel da fisiologia propriamente dito, nós vamos perceber, nós temos que perceber, nós temos que nos atentar que a fisiologia ela tem uma relação muito forte com a agricultura, hoje o Brasil, o que segura a economia do país é justamente a agropecuária, a balança comercial do país, a produção de alimentos, com a segurança alimentar, ela tem uma relação muito grande com a conservação ambiental, com o meio ambiente, com o desenvolvimento econômico, e nesse aspecto, com a qualificação de recursos humanos. se hoje nós temos uma agricultura forte, se hoje nós temos a fisiologia contribuindo para o desenvolvimento econômico do país em várias áreas, em vários aspectos, é porque nós tivemos sempre pessoas se qualificando para isso, dando resposta às empresas, dando resposta às demandas das instituições públicas, no sentido de formar recursos humanos nesse aspecto. Por essa razão, que nós sempre dizemos que a fisiologia, ela, pegando a carona na fala da professora Cacilda, de fato, fisiologista, ele precisa ser holístico. Eu costumo dizer nas minhas aulas de fisiologia vegetal aqui no Instituto Federal Goiano, eu moro aqui em Rio Verde há 13 anos, essa região, quem conhece, sabe que é uma região muito rica, circula muito dinheiro, é uma região muito forte no agronegócio, e eu costumo dizer que a riqueza do centro-oeste brasileiro ou a riqueza do Brasil, a riqueza de Rio Verde, se deve muito a, se deve à atividade da Rubisco, né, no processo fotossintético. Obviamente, a gente exagera um pouco nesse aspecto, mas, de fato, é isso. A fisiologia, ela tem relação com todas as áreas, com um grande número de áreas do conhecimento, se a gente pensar até mesmo na área das engenharias, há relação com a fisiologia vegetal, na produção de borracha, na produção de vários compostos orgânicos e compostos que são utilizados na área da engenharia, na área da medicina, você tem uma relação com a fisiologia vegetal, produção de alimentos mais saudáveis, alimentos nutracêuticos e etc. Então, assim, indo para áreas que muitas vezes a gente não conecta, se a gente pensar um pouco, há uma relação com a fisiologia vegetal. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Oportunidades. Vamos sempre pensar nisso. A fisiologia vegetal, ela oferece diferentes e muitas oportunidades e é isso que nós procuramos trabalhar aqui no IEFUEN de maneira geral. Voltando a falar dos pioneiros da fisiologia vegetal, foram fisiologistas, foram gestores e a nós cabe o reconhecimento, agradecer por todo o conhecimento e pela estruturação da fisiologia vegetal no Brasil, pelo posicionamento da fisiologia vegetal como ciência que contribui para o desenvolvimento do país, como ciência importante na formação de recursos humanos e a esses pioneiros eu faço nesse momento uma homenagem não somente aos pioneiros, mas aos fisiologistas de maneira geral que vem contribuindo para o desenvolvimento da ciência, para o fortalecimento da fisiologia, para o fortalecimento do papel científico da fisiologia no país de maneira geral. Aqui eu trago alguns nomes apenas, né, como reconhecimento e gratidão, eu falei isso, é muito importante que na nossa vida profissional a gente reconheça e também tenha gratidão por quem vem trabalhando, por quem vem contribuindo para o desenvolvimento da nossa área. Aqui é o professor Moacir Maestre, quem não conhece, né, é uma das pessoas muito importantes na implantação da pós-graduação na fisiologia no Brasil. O professor Paulo Alvim, né, também um papel muito relevante, infelizmente os dois já faleceram, são dois pioneiros importantíssimos na fisiologia. Aqui o meu orientador, o professor Marco Oliva, está em atividade ainda, embora aposentado, mas volta e meia a gente mantém contato. Aqui o professor Albenizio, lá da Universidade Federal de Ceará, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, já o conhecia de outras vezes. Professor Luiz Edson, da Universidade Federal da UFLA, né, e que tem também, conheço a história do professor e ao mencionar esses, eu faço uma homenagem a todos os fisiologistas que ao longo dos anos, além de serem fisiologistas, além de atuar como pesquisadores, também foram grandes gestores dessa área no Brasil, permitindo que a fisiologia alcançasse realmente um reconhecimento bastante relevante no país, na ciência, na formação de recursos humanos. Então, ao citá-los, eu faço homenagem a todos os nossos ex-professores, né, das diferentes universidades, a todos os nossos fisiologistas, pesquisadores, e muitos deles, às vezes, não estão nem em atividade ainda, mas tiveram a sua contribuição, nosso reconhecimento e nossa gratidão. E aqui, essa é a grande questão, né, normalmente, nós somos avaliados pela nossa competência, mas o que que é competência, né, qual que é a nossa capacidade de entregar um resultado, a nossa competência, ela muitas vezes está associada a uma capacidade de entregar um resultado, mas só que, para isso, é preciso ter conhecimento, é o que a gente busca, informações na nossa área, por exemplo, na área da fisiologia, é preciso ter habilidade em lidar com pessoas, isso é fundamental, você vai para uma empresa, você vai para uma instituição pública, ou o trabalho em equipe, a capacidade de gerenciar a si e também o trabalho, gerenciar pessoas, é fundamental para que você tenha bons resultados, é preciso ter atitude, né, eu falo muito disso aqui nessa palestra, a questão de não aproveitar, não simplesmente aproveitar as oportunidades, mas buscar oportunidades ou criar as oportunidades e, portanto, somado a isso com o resultado, nós temos, então, aquilo que é chamado de competência, né, mas na maioria das vezes, essas outras, esse fator habilidade, o lidar com o público, poucas vezes nós somos preparados para isso, o conhecimento, né, é aquilo onde a gente vai buscar, no meu caso específico, eu busquei formação, busquei formação e busquei conhecimento no programa, na área de fisiologia vegetal, no programa de pós-graduação lá da UFV, onde eu fiz mestrado, onde eu fiz doutorado, mas, até a Elisa, quando faz o convite para mim, né, fala assim, Alain, você está trabalhando com gestão e essa, a gestão, poucas vezes, a gente aprende sobre ela na nossa formação, e a mais pura verdade, eu também não aprendi sobre gestão na minha formação, né, eu acabei aprendendo a fazer gestão enquanto fazia gestão, mas o conhecimento, então, que me permitiu chegar onde eu estou hoje foi por meio da formação na área da fisiologia. Aqui, então, eu, hoje, atualmente, eu estou numa instituição que é cinquentenária, na verdade, ela já fez 53 anos, quando eu chego aqui, ela ainda era Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde, e aí, eu pensei naquela época, e talvez muitos pensam dessa forma, você acaba de terminar um doutorado, né, numa instituição, num curso, numa área bastante específica, numa área bastante difícil, né, porque a fisiologia vegetal, ela é uma área complexa, e aí, o que é que você quer? Ir trabalhar na pós-graduação, ir fazer pesquisa, ou trabalhar numa empresa dentro da sua área, né, aí, quando a gente olha, quando eu olhava aqui para a instituição, será que eu teria aqui a oportunidade de colocar esse conhecimento em prática? Talvez a resposta naquele momento seria não, mas eu tive uma grande oportunidade. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu já havia falado anteriormente, né, não perca a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de uma instituição, para o desenvolvimento de uma empresa, com conhecimento e com a sua vontade de prosperar naquela empresa, né? Ao chegar aqui, então, na instituição, hoje, né, essa foto é uma foto atualizada, ou quando você chega numa empresa, uma das primeiras coisas que você precisa entender é o que é a sua instituição? O que é a sua empresa? Onde você está inserido? Qual que é a missão dela? Quais são os valores? Qual é a visão da sua empresa? Qual é a visão da sua instituição? Então, rapidamente, eu fui entender o que é isso. É uma instituição que oferece ensino técnico, ensino de graduação, ensino superior, que se propõe a fazer pesquisa, que se propõe a trabalhar com uma pesquisa mais aplicada para uma aplicação direta na sociedade, são missões, é a missão, o valor e a visão da instituição. Quais são as demandas regionais? Será que aquilo, a minha formação, onde eu fiz mestrado, o que eu trabalhei no meu mestrado, no meu doutorado, é uma demanda da região? É uma demanda da minha instituição? Ou será que eu vou, que eu não, ou eu teria condições de contribuir além da minha formação, além da minha temática de mestrado, além da minha temática de doutorado? Será que eu me encaixo? Então, são perguntas que a gente precisa fazer quando entra numa empresa e quando entra numa instituição. Ou ainda, o que que essa instituição tem para me oferecer? Ou talvez a pergunta mais importante, o que você tem para oferecer para essa instituição? muitas vezes a gente chega e, olha, não tem laboratório, não tem infraestrutura, não dá para eu trabalhar. Mas, espera aí, o que que você pode oferecer para essa empresa na área da fisiologia ou em qualquer outra área do conhecimento onde você está inserido? Qual é a infraestrutura e quais são as condições de trabalho? E aí, o próximo slide, ele me, a conclusão que eu cheguei ao fazer essas perguntas é que a instituição me oferecia muita vontade de progredir. Eu entrei numa instituição que ela queria mudar o seu status, ela queria avançar, ela queria oferecer níveis, formações e ações além daquelas que ela oferecia naquele momento. E aí, implantamos o laboratório de equifisiologia. Sabe qual era os únicos equipamentos que a gente tinha? Nenhum. Eu compro com recurso do meu próprio bolso essa balancinha aqui. Sabe por quê? Ela custava cerca de 80, 90 reais, é uma balança usada para poder pesar frangos. Essa é uma região muito rica, na área da produção de frangos também, então, essa é a balança utilizada para pesar frangos. Mas por que eu compro essa balança? Porque, dentro da análise que eu fiz, eu conseguiria iniciar um estudo à formação de recursos humanos na área de fisiologia pela linha de relações hídricas. Eu precisava de uma balança, precisava de uma casa de vegetação, tinha na instituição alguns materiais, precisava de uma bomba de pressão do tipo Cholander, eu acabei não conseguindo uma foto da bomba que nós mandamos construir, que é essa aqui, essa aqui não, essa aqui é mais recente, é uma bomba importada, então nós mandamos construir aqui em Rio Verde, pegamos até modelo de uma bomba de Cholander do professor Moacir Maestre lá da UFV, fizemos aula prática, quem fez, quem passou pela UFV vai lembrar dessa bomba de Cholander lá, pegamos aquele modelo, mandamos fazer aqui, iniciamos então o laboratório com esses dois equipamentos, uma balança de R$100, uma bomba de Cholander feita aqui em Rio Verde, que custou acho que na época R$3.500, foi o início do laboratório de Equifisiologia Vegetal, a instituição teve condições de me oferecer essa bomba de Cholander, o espaço eu já havia falado, e assim nós fomos criando as nossas oportunidades, mas uma coisa que fez muita diferença e que faz diferença quando você vai para uma instituição, quando você vai para uma empresa, é responder a seguinte pergunta, você faz parte de uma equipe? você tem uma equipe? Você está sendo inserido numa equipe? Você quer formar uma equipe? Essa pergunta nós fizemos, era um grupo de professores pequeno quando nós chegamos aqui, e na verdade, sim, nós tínhamos uma equipe, nós tínhamos uma equipe, nós tínhamos uma equipe pequena, o que nós fizemos então? Analisamos as competências dessa equipe, analisamos as áreas de atuação dessa equipe, analisamos em que ponto havia convergência entre as nossas áreas, analisamos os desafios e de que maneira nós poderíamos cooperar. Ora, para a fisiologia vegetal é muito fácil, porque a fisiologia vegetal tem convergência, conforme eu já disse anteriormente, com basicamente quase todas as áreas, tínhamos aqui na equipe pessoas da área de engenharia de alimentos, pessoas da área da química, da área da zootecnia, da área da agronomia, e isso também nos forçou a fazer parcerias, a fazer trabalhos e projetos de cooperação com os colegas dessa área. Então, sim, nós tínhamos uma equipe, e essa é uma pergunta extremamente importante, você faz parte de uma equipe no seu laboratório, você atua em equipe, você consegue trabalhar em equipe no seu laboratório ou isso não é uma realidade? E, embora eu tenha falado que a gente não aprende isso na nossa formação, na verdade, a gente aprende. Um dos primeiros exercícios desse aprendizado é justamente na cooperação lá no laboratório, aquele experimento complicado que sozinho você não consegue, mas você nunca ajudou ninguém, por que alguém vai te ajudar? Por que alguém vai de madrugada fazer medição de potencial hídrico, fazer respiração com você, se você nunca se dispôs a ajudar ninguém? Isso eu aprendi muito, né, no meu mestrado, no meu doutorado, inclusive com a Cacilda, com o Eduardo Gusmão, a esposa aí da professora Elisa, e com vários outros colegas. Então, a cooperar, vencer desafios, convergir, a gente acaba, isso são, é fundamental para o sucesso num novo ambiente de trabalho, numa empresa, numa instituição, em qualquer outro ambiente. Fizemos, então, uma análise. Onde que nós estávamos naquele momento e onde que nós gostaríamos de chegar, né, ou seja, qual era o estado desejado, atual, e qual era o estado desejado? Fizemos, então, um planejamento e definimos algumas estratégias. Isso, a maioria delas não funcionou, né, elas mudaram ao longo do tempo, ao longo da execução, não tem problema. Essa capacidade de análise, de analisar os seus resultados e mudar a estratégia, também é fundamental, né. Concluímos que a cooperação, tanto interna, conforme eu já falei, ela era fundamental, mas que também nós precisávamos de uma cooperação externa. Aí é complicado você, às vezes, buscar parcerias se você não tiver muito a oferecer, mas nós tínhamos muito a oferecer. Vontade, dedicação, trabalho, propósito. Então, era basicamente o que nós mais tínhamos a oferecer. Esse grupo, então, inicia os trabalhos e começamos a perseguir as oportunidades, era uma das estratégias, era perseguir as oportunidades para que a gente buscasse recurso financeiro, buscasse parcerias, buscasse oportunidades junto a agências públicas de fomento, como a Capes, Fineps, NPQ, agências públicas também do governo do estado, a iniciativa privada, isso aqui representa uma cooperativa importante aqui na região, então, representando aqui as várias empresas, prefeitura e etc., e aí o resultado começou a aparecer. Eu lembro que em 2008, recém-chegada aqui na instituição, eu falei que cheguei em novembro de 2007, em 2008, eu consigo aprovar o meu primeiro projeto no edital universal do CNPQ, e aí vários colegas também conseguiam. Aquilo, para mim, foi o começo de uma nova fase, aquele recurso, que na época era 45 mil reais, era um dinheiro considerável, e ele foi fundamental para a gente adquirir os primeiros equipamentos e iniciar a formação de recursos humanos de ponta. Depois, nós tivemos várias outras oportunidades. A Finep, por exemplo, ela tem uma participação, teve e continua tendo uma participação muito importante no que eu vou mostrar aqui pela frente. Os últimos editais da Finep, que a gente conseguiu a aprovação, eram projetos na ordem de 2 milhões e meio, 3 milhões, em que a gente implantando laboratórios, adquirindo equipamentos com recursos daqueles editais CT-INFA, PRO-INFA e etc. O network sempre, cada vez maior e mais importante, que eu trago um pouco das várias pessoas em que a gente foi buscar fora apoio para poder contribuir nesse processo. Muita gratidão o professor Moacir Pascoal da Universidade Federal da UFLA, da Universidade Federal de Lavras, professor Evaristo, professor Sereta, que estava sempre conosco, dando consultoria, dando orientações. Na época, o professor Moacir Pascoal era coordenador de área na CAPES, aqui o meu orientador, o professor Marco Liva, já esteve aqui algumas vezes, o professor Fábio da Mata, num projeto, que eu falo um pouquinho posteriormente, numa parceria para poder implantar o doutorado aqui, num casadinho com o programa de fisiologia vegetal da UFV. O professor Fábio ministrou a aula aqui com a gente nesse casadinho, foi fundamental essa parceria, não só o Fábio, mas vários docentes lá do programa de fisiologia vegetal da UFV, o professor Ricardo Miranda foi meu orientador, que está meu primeiro orientado de mestrado no dia da defesa dele, o professor Federize foi coordenador de área da CAPES, esteve conosco aqui várias vezes, coordenadora de área da multidisciplinar, coordenador de área da zootecnia, olha aqui o Eduardo Guzmão, grande amigo, colega meu de laboratório, já esteve com a gente aqui em bancas de mestrado, bancas de doutorado, bancas de concurso, professor aqui, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal, amigão nosso, esteve com a gente aqui também, professor Francisco Lugo, Marisa Domingos Instituto Botânico de São Paulo e vários outros, ou seja, a busca de parcerias externas foram fundamentais. Chegamos a um determinado momento, então, que a nossa instituição, ela oferecia cursos técnicos e até hoje oferece, está na missão dela oferecer cursos técnicos, oferece cursos de graduação, né, nas mais diferentes áreas, engenharia, licenciaturas, bacharelados e etc., e em 2009, nós temos, então, o primeiro mestrado aprovado no Instituto Federal Goiânia, produto dessas ações todas que a gente vem fazendo ao longo desse tempo, captação de recursos, parcerias internas, parcerias externas, né, ou seja, sozinho, a gente não consegue ir muito longe, né. E aí, implantado esse curso de mestrado, a gente, então, numa oportunidade no edital do CNPq e da Capos, entre em contato lá com o professor Fábio da Mata da Universidade Federal de Viçosa, Fábio, ajuda a gente, queremos aqui implantar o primeiro doutorado no interior do estado de Goiás, e precisamos da sua ajuda, tínhamos o mestrado, mas nós queríamos mais, precisávamos implantar esse doutorado, fizemos, então, esse projeto, mandamos para o CNPq, e o título do projeto foi a consolidação do programa de pós-graduação em ciências agrárias, por meio da integração IEF Goiano e Universidade Federal de Viçosa, com vistas à criação do primeiro doutorado do interior do estado de Goiás. Conclusão, esse projeto nós mandamos em 2011, quando foi, se eu não me engano, em 2013, nós, então, aprovamos o primeiro doutorado, né, aprovamos o primeiro doutorado no interior do estado de Goiás, aqui, Goiás, só tinha doutorado na capital, em Goiânia, esse, então, era o primeiro doutorado. Depois disso, foram vários cursos, hoje nós temos aqui, então, 13 cursos de mestrado e doutorado em diferentes áreas, e mais ainda, um outro doutorado em rede, né, que é o doutorado em biotecnologia, e a fisiologia vegetal, onde que ela está? Basicamente, em quase todos esses cursos, nós temos a fisiologia vegetal. Ah, mas por que? Eu estive à frente disso? Não, eu contribuí com isso, né, eu estive, como, conforme eu disse, eu faço parte de uma equipe, eu faço parte de um time, e nós contribuímos, né, e a fisiologia vegetal, ela, conforme nós dissemos, ela é base para várias áreas do conhecimento, então, a gente tem fisiologia vegetal no agroquímico, no biodiversidade de conservação, no ciências agrárias, que é mestrado e doutorado, e nos vários outros programas, nós temos a área da fisiologia vegetal. A boa notícia é que aquele programa que nós implantamos lá em 2000, acho que 2013, né, aquele doutorado que nós implantamos em 2013, com a ajuda, né, com a colaboração da Universidade Federal de Viçosa por meio daquele casadinho, em 2017, ele passa de nota 4 para nota 5. Hoje, esse programa que inicia lá um programa, né, inicia em 2009, um programa bastante genérico, com pessoas de várias áreas de formação, esse mestrado, né, cria-se o doutorado, ele, então, alcança nota 5 pela CAPES. Né, hoje é o programa com maior nota na área de ciências agrárias aqui no Estado de Goiás, né, é esse programa, é esse doutorado que nós temos aqui. Novamente, né, um desafio que surgiu para a gente em 2017, que foi a criação, o credenciamento, a criação de um polo Embrapi. Não sei se vocês conhecem, muita gente não conhece, né, o que que é a rede Embrapi, a Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial e Inovação, o nome parece com a Embrapa, mas tem uma filosofia de trabalho diferente, o objetivo da Embrapi é fortalecer a indústria nacional ou fortalecer, aumentar a competitividade da, principalmente, da indústria nacional, isso não impede que a Embrapi faça parcerias com empresas internacionais, né, nós, inclusive, temos parcerias aqui, e para você conseguir credenciar um polo Embrapi, transformar a sua instituição, implantar na sua instituição um polo Embrapi, você tem que demonstrar várias competências na área de formação de recursos humanos, no desenvolvimento de pesquisa, né, e sobretudo numa pesquisa mais aplicada, voltada para demandas de quem está na empresa, quem está lá no mercado de trabalho. Isso foi muito importante porque conectou muito as nossas ações com a formação de recursos humanos para a empresa. hoje a gente tem vários estudantes que já fizeram graduação conosco ou fizeram mestrado, né, e que hoje já estão aí em empresas ou em algumas dessas empresas até parceiras nossas de projetos desenvolvidos, né. Esse polo nosso, ele tem duas linhas de pesquisa, uma que é tecnologias agroindustrial, né, então tecnologias para o manejo da agricultura e tecnologias para a pós-colheta. Mas e a fisiologia, onde que ela está? Está dentro aí dessas várias linhas. Aqui, por exemplo, a Priscila fez doutorado, fez mestrado e doutorado comigo, né, num projeto, operando aqui um florom, no laboratório de ecofisiologia, que está dentro de uma das linhas de pesquisa desse, desse polo de inovação. A grande vantagem é que a rede Embrapi, ela financia o projeto com valores que são bastante consideráveis para poder permitir a execução do projeto. então ela divide com a empresa o risco da inovação, né, então a empresa que vai fazer uma inovação no seu processo, na sua tecnologia, no manejo, no lançamento de um novo produto ou em qualquer técnica, o risco desse investimento não resultar no final de uma tecnologia em condições de ir para mercado é grande. O que a Embrapi faz? Ela paga parte das despesas dessa inovação, a instituição entra com capital intelectual, com a infraestrutura, a Embrapi entra com parte do recurso e a empresa entra com a outra parte do recurso. Por isso, a gente tem desenvolvimento de tecnologia, a gente tem desenvolvimento de inovação e, principalmente, formação de recursos humanos dentro desse contexto. Então, eu tenho um estudante trabalhando no desenvolvimento de uma tecnologia que, posteriormente, vai ser, vai alcançar mercado, esse estudante, ele está se capacitando também no desenvolvimento dessa tecnologia. Aqui, as áreas de competência, eu não vou entrar em detalhe, o tempo nosso não permite isso, mas a fisiologia, a nutrição de plantas é uma das áreas fortes. Novamente, eu chamo a atenção para as oportunidades, então, veja como que a fisiologia se conecta com várias outras áreas, com a área da fitopatologia, com a área da entomologia, com a área de plantas daninhas, com a área de aplicação de herbicidas, com a área do melhoramento genético, com a área do censureamento remoto, área da irrigação, então, oportunidades é o que há na área da fisiologia de maneira geral, né? Aqui, os laboratórios que constituem esse centro, o polo Embrapi, né? essa chancela Embrapi que nós temos na instituição, e dentro desses laboratórios, o laboratório de ecofisiologia e produtividade vegetal, né? Além, e aqui, alguns projetos, né, que estão em andamento ou que já foram concluídos, né? Inclusive, projetos que envolvem aqui também, né, a nossa área da fisiologia, junto com a empresa, junto com o polo Embrapi, né? Junto com esse financiamento, financiamento de maneira geral. Uma pequena equipe aqui, num dos processos de avaliação, é um processo bastante rigoroso de acompanhamento, aqui o volume de recursos que é aportado, né? São recursos consideráveis, na ordem de milhões, e aqui, uma das avaliações, né? O nosso reitor aqui, o professor Fabiano Guimarães, na época era pró-reitor, e hoje é o diretor-geral do Campo Silvede, e aí é egresso também da Universidade Federal de Lavras, e aqui o pessoal da Embrapi, numa dessas avaliações, né, da Embrapi Central, lá de Brasília, em que veio avaliar o desempenho da nossa instituição, né? O Parque Tecnológico é outra ação também que deriva desses projetos que a gente está trabalhando, o Parque Tecnológico está em processo de implantação, né, e a parcerias, aquilo que eu havia falado, as oportunidades, né? Então, com esse trabalho, a gente tem a oportunidade de atuar junto com várias empresas, permitindo, inclusive, a inserção dos nossos estudantes, dos nossos egressos, né, seja da graduação, do mestrado e do doutorado, em várias dessas empresas que acabam sendo parceiras nesses projetos que a gente desenvolve de maneira geral, né? Um outro projeto extremamente importante, eu vou dar uma acelerada que meu tempo já está, já está esgotando, foi a implantação do Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Esse é um projeto financiado pela Fundação de Apoio aqui, inicialmente 15 milhões aportados nesse projeto, além desses 15 milhões, valor semelhante pela iniciativa privada e também por outros órgãos do governo, para poder desenvolver tecnologias para exponenciar a agricultura, né, que é o Centro de Excelência. Então, inovação, os objetivos, né, executar projetos de inovação para a indústria, fornecer soluções de baixo custo para o pequeno e para o médio produtor, né, e também fortalecer o ecossistema de inovação no Estado de Goiás. São objetivos aí desse centro, né, então trabalhar com tecnologias exponenciais, Big Data, inteligência artificial, biotecnologia, conectividade, internet das coisas de maneira geral. mas e a fisiologia? Onde que a fisiologia entra nisso, né? Na nutrição e manejo de plantas, na correção do solo, no manejo de cultivos, na predição de doenças, infestação de insetos, né, e a fisiologia está tudo, está tudo dentro desse contexto, né? Eu entro um pouquinho mais à frente, né? Mas, novamente, a pergunta, né, nós estamos aqui no evento de fisiologia, mas e a fisiologia, onde que ela está, né? São as novas demandas e as novas perspectivas em que o fisiologista tem sido altamente requerido, né? Aqui é um projeto, é um dos artigos nossos aqui do Instituto Federal Goiânia, né, feito aqui a Priscila Batista, até mostrei ela numa foto lá, uma das nossas publicações, justamente a gente trabalhando com manejos, com técnicas, né, com substâncias que possam induzir a tolerância a esses estresses, né, para uma agricultura cada vez mais, cada vez mais sobre a ameaça das variações do clima, seca, temperatura alta, alta irradiância, né, com reduções da produtividade bastante significativas em função desses fatores, e a gente buscando soluções para poder amenizar esse problema, tá? Está dentro da perspectiva desse centro de excelência. a conexão de equipamentos na área de solos, equipamentos na área da fisiologia, a comunicação entre essas áreas, aqui, inclusive, é um equipamento do laboratório de fisiologia, é uma foto nossa, né, não é uma foto de internet, em que a gente trabalha essas conexões, temos projetos vinculados ao pessoal da área de solos, ao pessoal da área da fitopatologia, justamente buscando discussões, contribuições da fisiologia vegetal para essas outras áreas do conhecimento. As imagens térmicas, hoje, o grande desafio, né, a gente tem as técnicas, normalmente, de fisiologia, elas são pontuais, a gente trabalha com plantas, plantas isoladas, plantas em condições específicas, agora, qual que é o grande desafio? Como é que você monitora 100 hectares de soja, né, 200 hectares de milho, como você faça as predições? Então, essas conexões, essas integrações de medidas pontuais, feitas no laboratório, feitas numa planta em condições de campo, ou medidas de grandes áreas, né, imagens termais, imagens satélites, imagens feitas por drone, é o grande desafio da fisiologia, nesse momento, na contribuição para o desenvolvimento, para a ampliação da atividade agrícola no país como um todo, né. Eu já vou, aqui são, essas conexões, né, da absorção da energia pela folha, da liberação da água na forma de vapor, da emissão de radiação térmica, então, ao entender como que ocorre esses processos, como que ocorre a absorção da energia luminosa, que tipo de comprimento de onda, como que ocorre a emissão da radiação por uma molécula excitada, que tipo de técnica, que tipo de equipamento que consegue detectar essas variações, como que a gente relaciona isso com maior taxa fotossintética, com maior taxa transpiratória, com maior produtividade, ou com maior sensibilidade ao estresse, é o desafio, né, da conexão das técnicas tradicionais em fisiologia vegetal com essas técnicas de monitoramento de grandes áreas, é o que a gente vem trabalhando mais recentemente, né, utilizando drones e câmeras e etc., ou, e aí, a fisiologia vegetal contribuindo para essas novas metodologias, esses novos métodos de maneira geral, tá? Aqui eu já estou finalizando, né, indo aqui um pouco para a infraestrutura que por meio desses projetos de cooperação a gente foi conseguindo implantar, então iniciamos com uma balança de pesafrano, hoje nós temos alguns equipamentos que realmente fazem diferença no trabalho que a gente presta para a sociedade, na formação de recursos humanos, na geração de resultados aqui no Instituto Federal Goiânia de maneira geral. Conforme eu disse, né, uma, posteriormente nós conseguimos uma daquelas residências de antigo servidor e foi, onde foi implantado o laboratório, aqui são estudantes, né, de Gabriel, estudante hoje de mestrado, Arianna hoje de doutorado, Arianna de doutorado, o Adinam foi orientado meio da iniciação científica, foi para a Viçosa, fez mestrado e doutorado, retorna para Rio Verde, né, com uma bolsa de pós-doutorado. Aqui um dos ambientes de cultivo, né, onde a gente simula essas condições de estresse, aqui no laboratório, a fluorescência de imagem, uma técnica bastante relevante na diagnose de estresse, na caracterização de estresse ou na caracterização do potencial de substâncias mitigadoras do estresse, que é uma das linhas de pesquisa que a gente trabalha. A equipe, hoje, está uma equipe um pouco menor, mas nós já tivemos mais de 15 mestres que passou por esse time, cerca de quatro doutores, né, que já concluíram seus doutorados, e agora essa equipe, nesse ano, ela vai aumentar porque a gente acaba de receber três novos estudantes de mestrado. As linhas de pesquisa que a gente vem trabalhando, a produtividade de cultivos agrícolas, mas também a ecofisiologia de espécies nativas, dentro da temática que ontem a professora Cacilda discutiu com vocês, ontem não, na palestra dela, também o professor João Paulo, o papel da ecofisiologia na conservação ambiental, a gente tem trabalhado com muito foco nas espécies cultivadas, na associação desses estresses, estresse por alta temperatura, estresse por seca, por alta irradiância, isso aqui a gente tem visto tanto que a alta irradiância, ela impacta a fisiologia, a produtividade, e as respostas que muitas vezes não é nem da seca, é de um excesso de radiação. Se você pensar aí que uma planta C3 ela está saturando com mil micromol, uma planta C4 com mil e duzentos, mil e quinhentos micromol, e que aqui no estado de Goiás, na região do Mato Grosso, em algumas horas do dia, chega a três mil e quinhentos micromol, ou seja, um estresse por excesso de radiança bastante significativo e que muitas vezes se assemelha a ser um estresse por seca, quando na verdade você tem água disponível naquele solo. Então é o que a gente vem trabalhando aí nas nossas linhas de pesquisa, nesses ambientes ora controlados, ora ambientes de campo, e também trabalhando com a indução da tolerância nesses compostos. Alguns equipamentos também daqui do laboratório, a fluorescência, os medidores de fotossíntese, uma estrutura para experimentar em condições controladas, outra área também que a gente vem atuando justamente na avaliação da germinação e emergência de grãos de pólen, fitotoxicidade, uma área bastante demandada, aqui novamente as parcerias, não trabalho com anatomia, mas temos parceiros espetaculares dentro da própria instituição em que a gente consegue conciliar as atividades, os trabalhos também em condições de campo, não somente em condições controladas, toda aquela parte das análises metabólicas, bioquímicas, também são feitas dentro do próprio laboratório, aqui alguns resultados das pesquisas obtidos, então, tanto os resultados na área de espécies cultivadas, quanto também de espécies, espécies nativas, projetos vinculados ao Embrapi, que é uma casa de vegetação que é o ambiente do laboratório de fisiologia, experimentos com tolerância com estresse hídrico, diferentes lâminas, aplicação de produtos, e aquelas novas técnicas em que a gente vem associando aí com outras, com imagens, imagiamento ou monitoramento de grandes áreas e associando isso com medidas, com alterações pontuais na fisiologia dessas placas. Aqui, a minha gratidão a toda uma equipe, são vários que já passaram por esse time, a gente trabalha muito, as meninas aí pegando duro, naquele trabalho às vezes braçal, além do trabalho intelectual, obviamente, a gente trabalha muito, mas também se diverte, e isso, esse é outro ponto importante, também nós, além de aproveitar as oportunidades, também desenvolvemos a empatia, desenvolvemos o trabalho em equipe, desenvolvemos a cooperação. Então, para concluir, eu usei muito durante toda a minha fala e contando a experiência nossa aqui, é a mensagem final que eu deixo para vocês. conhecimento é fundamental, ele é a mola propulsora de qualquer desenvolvimento, o conhecimento é o que vai abrir as portas para você, você estudante do mestrado, estudante do doutorado, você que precisa se inserir numa instituição privada ou numa instituição pública, invista nisso, mas invista no trabalho em equipe, invista na cooperação, trabalhe de forma ética, seja resiliente, busque, faça suas próprias oportunidades, atue com respeito, seja criativo, avalie os seus resultados, tenha propósitos, tenha coragem e tenha dedicação. É essa a mensagem final que eu trago para vocês e a experiência que eu trago para vocês do que nós fizemos junto com uma equipe, novamente, não foi sozinho, mas com uma equipe que tinha propósitos para poder mudar a realidade de uma instituição e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento local, desenvolvimento regional, o desenvolvimento de pessoas de maneira geral. Está aí os meus contatos, novamente, muito obrigado à organização do NEF, professor Elisa, muito obrigado pelo convite, eu fico à disposição. professor Alain, muito obrigado pela palestra, eu agradeço em nome do NEF e de todos os participantes do segundo CIFV, e dando prosseguimento, então, agora às nossas atividades, nós iremos para a palestra da doutora Débora Prudente. A doutora Débora Prudente, que na época do primeiro CIFV, lá em 2018, era a vice-presidente aqui do Núcleo de Fisiologia Vegetal da UFLA, e é com imensa satisfação que eu apresento ela, então, para vocês aqui e a sua palestra. A doutora Débora Prudente é graduada em Ciências Biológicas nas modalidades de licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal de São João del Rey e é mestra e doutora em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Lavras, com participação em Estágio Internacional, doutorado de Sanduíche no Exterior, na Universidade Católica de Livém, na Bélgica. Atualmente, atua na área de Fisiologia Vegetal, com ênfase no cultivo in vitro, é especialista em criopreservação de plantas, produção de sementes sintéticas, análises bioquímicas e histológicas. Atualmente, faz parte do time de sementes artificiais do Centro de Tecnologia Canavieira, o CTC, em Piracicaba, no estado de São Paulo, Brasil. Com a palavra, então, a doutora Débora. Oi, Júber, obrigado. Boa tarde a todos. Para mim, é um prazer participar desse evento, como Nefiana, eterna Nefiana, e ex-aluna do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal da UFLA. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. E quero parabenizar, primeiramente, também todos os organizadores do simpósio, porque esse ano vocês enfrentaram aí uma pandemia, né, e se reinventaram, tiveram que se reinventar para divulgar, primeiramente, esse evento, e divulgaram lindamente, e para fazer ele acontecer. Vocês são de parabéns. Então, hoje eu vou falar de uma temática um pouco diferente da minha usual, né, da que eu estou acostumada a falar de fisiologia, um pouco teórico, então hoje eu vou ser mais uma, está mais para uma conversa sobre como foi esse processo de transição do ambiente acadêmico para o ambiente corporativo, e como eu posso contribuir para realmente abrir um pouco a cabeça de vocês para enxergarem além ali dos muros da universidade, além do concurso público, para a gente começar a levantar alguns questionamentos, certo? Então, o pessoal, o Jôbe já me apresentou, mas eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória acadêmica de forma resumida, né, eu entrei na universidade com 17 anos para cursar biologia, e logo me apaixonei pela pesquisa, e dos quatro anos que eu passei na universidade, eu, três e meio deles, eu tive bolsa de iniciação científica. Então, foi muito importante esse início ali, ter uma orientadora, a Fernanda Carlota, muito motivadora, e ela sempre colocava a gente para pensar em látis, em currículo, em publicação, em participar de evento, apresentação. Então, depois da graduação, já fui direto para o mestrado e doutorado, porque eu já sabia que eu queria continuar nessa área da pesquisa. E aí, fiz doutorado sanduíche, e com 27 anos, eu já estava terminando o pós-doc, na UFLA também. E aí, terminado, a minha bolsa de pós-doc acabou, né, e eu, ali nesse, em todos esses anos, desde o início da graduação até o final ali da bolsa de pós-doc, eu somei várias publicações, mais de 30 publicações, capítulos de livro, board de journals, organização de eventos, se tinha um pacote completo, um checklist do currículo látis ali, que você teria que absorver, com que a pós-graduação, ela me oferecia ali no momento, eu absorvi. Eu participei intensamente de todas as atividades ali, geradas. Mas, eu, quando eu saí, né, eu fiz vários concursos públicos, cerca de quatro, e não passei nenhum. E os concursos públicos, ali em 2017, 2018, eles foram ficando um pouco escassos. Então, as minhas possibilidades, elas estavam muito reduzidas, porque eu pautei toda a minha formação, priorizando a docência, priorizando o concurso. E, realmente, quando eu saí desempregada do pós-doutorado, eu fiquei parada alguns meses em casa, eu comecei a perceber que o meu networking ali, ele era muito restrito a um nicho acadêmico. Eu só tinha contatos com pós-graduandos, graduandos, professores de universidades brasileiras, de outros países, mas ele era restrito, muito fechado. Então, com esse network fechado, eu tive que me reinventar também. Mas, gente, o que que eu posso agregar às minhas capacidades técnicas, foram muito bem planejadas ali na fisiologia vegetal. A gente tem uma bagagem teórica e prática maravilhosa, então, eu tive uma formação maravilhosa. Na teoria, eu estava preparadíssima, mas ali, para outras competências, eu não estava. Então, eu precisava ter um plano B para sair da pós-graduação e entrar no mundo corporativo, ter outras opções ali para me ingressar, realmente no mercado de trabalho. E aí, eu queria compartilhar com vocês o que realmente, trazer algumas ideias de o que vocês podem fazer, vocês que ainda estão em processo de formação, para agregar no currículo de vocês, que vai facilitar um pouco essa transição. E, para mim, não foi muito fácil, mas eu consegui, então, hoje eu quero trazer alguns pontos. Então, para começar, vamos pensar em algumas questões, vamos refletir. primeiramente, onde estão os nossos doutores? Onde estão os doutores da fisiologia vegetal, do Brasil? Falando em alguns números, hoje a gente está inserido num modelo de formação que ele vai resultar de uma infraestrutura de ciência e tecnologia que ele forma mais de 25 mil doutores por ano, mais de 50 mil mestres por ano, em várias áreas, distribuídos nos mais de 2.700 programas de pós-graduação hoje estruturados no país. Então, é um número alto, certo? Esse número alto, ele está correlacionado, ele está ali equivalente também, à capacidade, à habilidade de produzir conhecimento científico em todas as áreas. O Brasil, o Brasil, hoje, ele está impulsionando a sua produção científica para indexando ali internacionalmente seus trabalhos, sim. Então, o papel da CAPS, do MEC ali, do aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, ele está sendo cumprido com excelência, porque a gente tem esse aumento da produção científica equivalente com a formação desse pessoal. Então, é evidente que implantamos um sistema eficiente de formação e produção científica, certo? Só que, a gente, por outro lado, falando de Brasil, de competição brasileira em outros nichos, a gente vê uma defasagem, porque, hoje, o índice global de inovação, o Brasil está numa posição bem desprivilegiada, está na 69ª posição. Então, o que é o índice global de inovação? É você pegar toda a formação acadêmica ali, a produção de conhecimento científico, transformar ela em processo, incorporar ela à base tecnológica do país. e nós temos um desafio, porque o Brasil, hoje, ele forma, tem, acumulou-se, um doutor a cada 28 mil habitantes, mais ou menos, mas a gente não consegue levar isso para a base produtiva. Então, onde estão os nossos doutores? Os nossos doutores, hoje, eles estão, em sua maioria, falando de Brasil, comparativamente com os Estados Unidos, eles estão dentro das universidades, eles estão no mundo acadêmico, ainda, eles estão em cargos públicos. Já nos Estados Unidos, que é um país que ele está lá em cima no índice global de inovação, os pesquisadores ali, os cientistas, eles estão mais na indústria. Então, o Brasil, pelo menos, ele já deveria ter nivelado um pouco esses números para ter um incremento maior desses pesquisadores, desse montante de pesquisadores no ambiente corporativo. Então, há essa discrepância. Então, o que acontece? A gente precisa rever alguns conceitos, porque hoje, não tem mais aquela absorção ativa dos doutores pelo setor público. Não tem, não tem espaço para todo mundo. Então, a gente vê que são formados por ano muitos pesquisadores excelentes e a gente não tem, a cadeia de formação é toda voltada em sua maioria para a docência, para a pesquisa ali básica e esses pesquisadores não conseguem abrir a cabeça deles para outros tipos de formação. Então, o que acontece? A gente tem um cenário atual, na verdade, um cenário, um dilema brasileiro, dessa ativa participação internacional na produção científica, mas uma incorporação, o que a gente fala de desenvolvimento tecnológico passivo, o aprendizado passivo de tecnologia. Então, esse sistema, ele reflete o quê? Reflete que a produção ali é maravilhosa, mas essa produção não está chegando em quem deveria chegar. Então, as empresas no Brasil, elas fazem o quê? Elas se apropriam nesse conhecimento que está lá dentro da universidade, está sendo gerado pelos pesquisadores, não há hoje uma forma ali de, vamos dizer assim, de proteção efetiva desse conhecimento, você faz uma tese, você publica isso, as empresas elas vêm com esse mindset de apropriar mesmo esse conhecimento, transformar ele em processo. E aí, quem fez a pesquisa não ganha, os pesquisadores saem desempregados, não tem emprego, né, e as empresas, elas monitoram isso através de publicação, de eventos, e a gente tem o chamado, essas instâncias de trabalho, elas não são compartilhadas. isso aqui que prejudica quem? Prejudica os professores, porque o dinheiro para pesquisa, ele é finito ali, ele está restrito ao ambiente público, prejudica os alunos que saem desempregados, e as empresas, elas não conseguem, de certa forma, né, chegar até a universidade. Então, esse dilema, ele veio sendo arrastado por muitos anos no Brasil. Então, criou-se, né, essas reportagens são de cinco anos atrás. Então, atraso no Brasil, formamos doutores para formar doutores que formam doutores, algumas reportagens. Desemprego, entre mestres e doutores, doutores de mais e profissionais de menos, fuga de cérebros, porque esses doutores, eles começaram realmente a deixar o Brasil para poder ser empregados em outros países. Eles não chegam às empresas, né, e coisas absurdas, como se você quiser se empregar na iniciativa privada, não faça pós-graduação, absurdo, né, desafios, dificuldade para entrar no mercado de trabalho, diploma inútil. Então, criou-se todo esse, esse, né, esse, esse burburinho de que a universidade era um local de ensino, a empresa era um local de inovação, de desenvolvimento, né, e os pesquisadores, eles têm que ficar lá dentro da universidade, né, na empresa, não, eles não se encaixam na empresa. Então, essa realmente criou-se essa dissociação entre o avanço científico, né, tecnológico, inovação, a produção de base. Mas, né, não vim trazer más notícias, vim trazer boas notícias, na verdade, né, esse dilema, esse, 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 esse mindset das empresas, ele vem mudando muito, né, porque atualmente está nascendo um novo paradigma. Qual que é esse paradigma? As empresas, elas estão vendo que elas também precisam incorporar inovação e conhecimento técnico dentro delas. Não é buscando de fora, não é, a universidade, elas estão começando a ver a universidade como um ambiente de parceria, né, e não de competição ou nem de, vamos dizer assim, de uma busca ali, potencial. Não, eles estão vendo a vantagem, né, na verdade, de você ter pesquisadores dentro da empresa. Por que é uma vantagem? Porque é um diferencial. Hoje, as empresas que elas, elas, querem competir no mercado internacional, elas precisam, né, elas precisam ter P&D dentro da empresa, elas precisam ter pessoal extremamente especializado. Então, aquele mindset antigo, né, que a gente fala que é o old school das empresas, né, que era assim, um doutor é muito caro pra eu ter na empresa, né, um doutor é muito caro, é, não, eu quero só fazer uma parceria ali com o laboratório, eu pago uma bolsa, isso hoje não tem mais lugar, né, isso tá mudando. Então, é uma boa notícia, por quê? Porque vocês estão vendo ali que as palavrinhas chave das reportagens hoje é inovação, né, pesquisa, inovação. Então, a gente tem que ter em mente que, é, essa palavrinha, inovação é diferente de novidade. Então, o que que é inovação? A inovação, ela vai ser você criar ou melhorar um processo. Então, a nossa, na nossa cabeça, né, a inovação é você criar alguma coisa, não, você melhorando, você já tá inovando, não necessariamente você tem que inventar nada. E a pesquisa, o que que é a pesquisa? A pesquisa é geração de conhecimento, né, mas hoje, pra você, é, um profissional do futuro, um doutorando do futuro, ali, pensando na sua carreira, ampliando a sua visão, você precisa somar sempre. Pesquisa e inovação. O que que é pesquisa, a junção da pesquisa com a inovação? É você pensar no desenvolvimento científico, somado à inovação tecnológica, transformar isso numa inovação. então, hoje, eu participo de vários debates dentro da empresa, esse mindset já tá mudando, esse old school já é passado, então, eles viram que houve uma crescente de contratação de mestres e doutores, né, de pesquisadores, de cientistas mesmo, de fisiologistas vegetais, numa empresa de, é, do setor agro, então, hoje a gente conta lá, principalmente no meu departamento, com um bloco que tem 46 pesquisadores, né, quatro fisiologistas, então, isso nunca aconteceu na empresa. E as empresas, elas estão vendo que, é, empresas inovadoras que estão apostando nessa alta de contratação de pesquisadores mesmo, de cientistas, elas crescem mais, exportam mais, né, elas são mais produtivas, e eles já transformaram isso num dado, num número, e já temos, é, dados ali que comprovam que o investimento delas está valendo a pena, né, mas, algumas vezes, a gente, essa busca, ela não é tão, é, satisfatória. Por quê? Porque essa mudança no mindset das empresas, esse despertar das empresas, não basta, ele tem que caminhar junto com o sistema, né, de ensino, hoje, das universidades, as universidades têm que abrir a cabeça dos seus alunos, né, dos seus pós-graduandos ali, que, é, querem também promover alguns ajustes, né, para começar a atuar em outros setores. Então, é, as universidades, elas já estão começando a mudar esse pensamento e contribuir para a inovação do país, sim, como? Elas estão fazendo pesquisa básica? Estão, mas estão fazendo pesquisa exploratória e tecnológica também, né, elas são fontes de conhecimento, mas têm desenvolvimento tecnológico, né, elas participam da formação e do treinamento de pessoal para questões de P&D, para gestão administrativa, já tem cursos e já tem, vamos dizer assim, disciplinas voltadas para isso, algumas universidades, alguns programas, eles já conseguem prestar consultoria, seus alunos conseguem prestar consultoria, validando créditos com isso, dentro dos laboratórios já conseguem se fazer validação de teste, serviço de rotina para a empresa, sem muita burocracia, né, há uma crescente de criação de startups, de pessoal de origem acadêmica, então isso é importantíssimo, né, temos as incubadoras aí nas universidades, então, a UFLA tem em Batec, aqui na Unicamp tem a Incamp, então, tem a Ditais e Nova Jovem, então isso tudo tem que estar ao alcance desses alunos, né, desses formandos, tem que estar ali, eu tenho que sair com uma bagagem técnica, uma bagagem vamos dizer assim, docência, sim, mas eu tenho que sair com outros tipos de especialização, né, porque se eu não conseguir isso durante o meu desenvolvimento no programa, ali na minha formação, eu vou ter o meu título, mas eu vou ter que buscar isso fora da universidade, então, né, a gente precisa começar a se movimentar até que isso seja palpável para todo mundo, seja acessível para todo mundo. E aí, a gente entra na configuração atual, configuração atual do sistema é o que? Você tem ciência e tecnologia nas universidades, pesquisa e desenvolvimento ali nas empresas, e estamos buscando, né, a legislação ali brasileira e dentro das universidades, estratégias para unir, para aproximar, para fazer essa sinergia acontecer entre essas duas, esses dois mundos ali. mas a configuração futura é, como os grandes países, países que investem em inovação, que tem, vamos dizer assim, tem isso aí mais acentuado, né, esse compartilhamento, essa configuração, é, a ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento no centro, né, e a universidade e as empresas, elas caminham junto, né, elas têm essa sinergia em conjunto ali, elas têm esse ponto em comum e as empresas, elas absorvem muito o pessoal das universidades, né, para continuar gerando, movimentando essa roda aí. E falando um pouco dessas estratégias, não é, né, obviamente, da noite para o dia que isso vai começar a mudar, né, hoje a gente tem ensino, pesquisa e extensão. A extensão, obviamente, ela é um pouco, é, vamos dizer assim, ela fica um pouco aquém dos outros dois pontos, por quê? Porque hoje a gente tem a carga horária de um professor extremamente, é, ocupada, os alunos têm a carga horária também extremamente voltada para outros, é, outras prioridades, mas duas prioridades aqui que estão tomando espaço, que tem que ter uma atenção muito especial, são a, a propriedade intelectual, né, você tem que fornecer meios dos seus, é, na sua formação de você saber porque é uma propriedade intelectual, né, de você poder, ah, mas eu não quero criar nada, eu não quero entrar em empresa, eu não quero abrir startup, você não quer agora, mas pode ser que você precise disso no futuro, e você tem que ter, da mesma forma que você é preparado para fazer um estágio, você tem que cumprir, aprender a dar aula, aprender a, 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 fazer uma apresentação, você tem que fazer, você tem que ter essa possibilidade de aprender a, é, publicar, fazer uma patente, como que eu faço uma patente, o que é uma propriedade intelectual, né, como que eu abro uma startup, como é que eu faço para, para dar uma consultoria, né, porque a propriedade intelectual, ela vai me garantir publicação do mesmo jeito que um artigo científico, né, é, você vai começar a ver que a participação em empresas, ela vai acontecer de modo, é, não linear ali, ela vai ter uma, abrangência maior, é, infraestrutura compartilhada, então isso já é uma coisa que a gente, que já é mais comum, que a gente consegue ver, né, essa infraestrutura compartilhada, ressalvas que, é, infraestrutura compartilhada, né, trazer a empresa para dentro da universidade, não é você, é, não é a, fornecer no seu laboratório, ter no seu laboratório, né, o, o, o laboratório que a empresa deveria ter, né, não é você, é, vamos dizer assim, fornecer uma bolsa, você ter pesquisadores, pesquisando aquilo, é, você fornecer bolsa, você fornecer reagentes, compartilhar estrutura, e depois, esse pesquisador, ele está desempregado, ele não usufrui daquilo ali que ele descobriu, né, ele não tira, é, proveito daquilo, de alguma forma, o professor não ganha por aquilo, né, isso tem que começar a mudar. Ambiente de inovação, a gente precisa, além da sala de aula, de ambientes que estimulem a criatividade, a inovação, né, para isso chegar na sociedade. Então, a gente tem case de sucesso, na UFLA, a gente tem case de sucesso, um exemplo muito, muito bom é Petrolina, que conseguiu associar ali, a universidade, com os problemas regionais que eles tinham, e empregar essas pessoas, esses pós-graduandos, esses graduandos ali, funciona bem lá. e pensando em estratégias, nós temos também que começar a ampliar o conhecimento sobre políticas de inovação. Então, a gente não pode sair da pós-graduação, a gente não pode ter um título de doutor, não saber quais as políticas de inovação que o meu país tem, que o meu país fornece. Por quê? Porque o Brasil hoje, ele tem instrumentos, sim, para dar suporte para a inovação, né, nós temos instrumentos para isso, mas, essas regulamentações, elas precisam ser muito bem conhecidas, porque a gente precisa entender elas, né, explorar elas, para conseguir aperfeiçoar, porque elas têm pontos falhos, né, elas são voltadas para pesquisa e inovação, para essa aproximação da empresa, mas, quem precisa ali saber, quem precisa criticar, ler criticamente, para poder mudar, para poder juntar com, vamos dizer assim, para tentar, angariar recursos, para tentar ser mais atuante nessa área, são quem está inserido ali dentro. Aí, muitas vezes, a gente passa, a gente nem sabe que isso existe, né, então, essa, por exemplo, essa lei da inovação federal, lei do bem, ocorreu na época do governo Lula, e esse novo marco legal, agora, ele vem tentando reformular algumas, alguns pontos dessas, dessas leis anteriores, mas, basicamente, ela, ela está, alguns pontos dela, é a criação de mecanismos jurídicos e financeiros, para essa interação, né, cientista, universidade, empresa, para, para fomentar ali, esse, esse, subsidiar, né, ser mais assertivo nessa transferência de tecnologia, como que isso se dá? Porque a universidade, ela, vem ficando um pouco prejudicada nesse sentido, né, os pesquisadores, estão um pouco prejudicados, então, a gente precisa rever isso, quem precisa rever? Quem está lá dentro, então, se você não tem conhecimento, você não consegue mudar, você não consegue tirar benefícios disso, certo? E aí, eu volto aqui na, na questão da, do incremento de produção científica, está lá em cima, mas, é, a inovação, a gente vê que está lá embaixo, porque, se eu tenho muitos doutores, muita produção científica, e eu tenho pouco pedido de patente, isso está sendo, né, novamente, isso está reafirmando que eu tenho pouco, vamos dizer assim, eu transformo isso pouco em processo, tecnologia e aplicação, eu sei que tem áreas que tem mais possibilidades, tem áreas que tem menos possibilidades, mas, o Brasil como um todo, ele está muito abaixo, então, há 20 anos atrás, você vê, você tinha, isso aqui era muito comum, era um mindset muito comum, você vê o pesquisador, ele publicou mais de 20 artigos, né, que ele descobriu ali, ele promoveu, melhorou processos, descobriu peças ali, que renderam publicações, revistas de alto impacto, né, publicou mais de 3 anos, e aí, ele declarou assim, apesar de tantas invenções, quase nada foi patenteado, publicamos, e agora usa quem quer, usou quem quis? Não, né, foi patenteado por outras instituições, não deram nenhum tipo de crédito a ele, não ganhou nada com isso, os alunos ali que participaram, com certeza, nunca tiveram retorno disso, então, isso aqui na USP há 20 anos, ele já começou a mudar, né, já mudou bastante, porque hoje você vê que a USP é uma das universidades que mais, é, tem pedido de patentes aí, no Brasil, né, que submete essas patentes, o Unicamp está liderando, né, temos os problemas de, o Brasil é muito grande, muito extenso, muitas regiões, então, tem uns polos favoráveis, como aqui, né, em São Paulo, que você tem essa proximidade com a empresa, né, com esses centros, mas eu acho que é uma questão mais de, é, começar a pensar na pesquisa de forma um pouco diferente. E aí, nós estamos hoje na era da informação, né, na era da, da, nesse contexto da globalização, hoje muito mais, né, depois, pós pandemia, com certeza vai ser muito mais, e aí, a gente tem que saber muito bem, o que que é uma propriedade intelectual, né, eu acho que isso é fundamental na nossa formação, é, por exemplo, como essa charge aí, né, a roda, eu acho que isso não vai pegar, não, né, na nossa pesquisa, a gente não precisa reinventar a roda a cada tese, não precisamos, a gente não precisa patentear a roda, né, descobrir a roda para patentear ela toda vez, não, hoje, o que que, o que que se patenteia? É melhoria, então a gente, às vezes, se limita ali muito, principalmente, eu tô falando ali, na fisiologia vegetal, principalmente, que é uma área extremamente ampla, vasta, que você tem muita ciência básica, mas essa ciência básica, ela vai dar, dar, dar suporte para você comprovar as melhorias que você está fazendo em algum processo, com certeza, e aí você tenta reinventar essa roda, mas, né, sempre tem alguém que fala assim, ah, não, mas, para a minha pesquisa, eu quero uma espécie nova, que não tem nada, eu quero publicar, porque não tem nada, não, você pode, justamente, entrar no seu laboratório e falar assim, o que que já foi feito aqui dentro, que eu posso melhorar, que eu posso aprimorar, né, a gente tem aí na fisiologia, soluções que são usadas, roglandearam em 1950, né, que hoje, é repetido, muda a força, muda aquilo, muda aquilo outro, isso pode ser patenteado, sim, né, isso pode ser comprovado, com análises fisiológicas, que isso funcionou, isso pode ser patenteado, o que que pode, mais pode ser patenteado, né, então, falando um pouco da minha área, é, um processo, o que que é um processo? Né, porque a propriedade intelectual é uma ferramenta, que vai me dar um suporte, vai me amparar, para eu patentear alguma coisa, e aí, por exemplo, um processo, processo para induzir imbrogênio somático no explante X, posso patentear, eu preciso ser a primeira a fazer o processo de imbrogênio, não, você vê o processo de imbrogênio de café hoje, se eu comprovar, que eu vou inserir ali, um, alguma coisa, que vai melhorar um pouco esse processo, eu patenteio, então, é uma máquina, a gente falando em fitotron, né, quanta coisa, né, eu falo que o brasileiro, ele é formado na, na, na graduação da Gambiar, né, a gente, a gente é tão criativo, o brasileiro é tão criativo, a gente, é, se, se molda ali na dentro da pós-graduação, para fazer a pesquisa, a gente consegue sem recursos, sem reagentes, só na parceria, fazendo, é, modificando algumas coisas, isso é patenteável, né, um frasco para conter meio de cultura, é patenteável, então, quando eu entrei na, na, na empresa, eu vi que, assim, é, em dois anos, eu estou lá, eu já tenho três patentes, é, escritas, né, de melhoria de processo, eu não inventei nada, eu estou melhorando os processos resistentes, e aí, as pessoas que tiveram a patente, a patente dela não cai, né, ela é aprimorada, e aí, por exemplo, é, um novo meio de cultura, pessoal da cultura de tecidos, nossa, nossa, então, assim, é uma infinidade de, de processos ali, que a gente pode estudar melhor, e, eu preciso provar que, o que eu fiz ali, teve um efeito surpreendente, né, um efeito benéfico, uma melhoria patenteável, que a gente fala, né, elas, muitas vezes, ela envolve uma diferença em tipo, ao invés de grau, né, mas a gente precisa entender isso, para começar a explorar, e aí, rapidamente, né, como se patenteia, né, uma patente de plano, que a gente tem, ah, é muito difícil, não é tão difícil, não é um bicho de sete cabeças, por exemplo, ah, se você, qualquer pessoa pode submeter uma patente, qualquer pessoa, essa aqui é uma internacional, e aí, a empresa tem um jurídico, né, um PI, e ele orienta, mas qualquer um pode fazer isso, por exemplo, você vai determinar o inventário ali, né, a propriedade, aqui, por exemplo, o requerente é o CTC, mas os inventores são os pesquisadores, então, essa patente, por exemplo, é um processo com método simples ali, de encapsular um propágulo e armazenar ele, né, então, hoje, a gente já melhorou esse processo, já submeteu uma nova, e eu posso submeter uma nova? Posso, porque eu determinei qual que é a legitimidade ali, da minha melhora, né, da minha melhoria que eu fiz ali, ela tem estabilidade e repetibilidade? Tem, ok, comprovei, é muito mais fácil, até, gente, do que, às vezes, um artigo demora mais para sair, do que uma patente. O resumo, então, escrever uma patente também, um resumo, ele tem que ser entendido por um leigo, né, alguém que não seja botânico, especialista em plantas, você tem que descrever as funcionalidades, características específicas ali, e tem um campo que é de antecedentes, que você inclui a invenção anterior, a descrição anterior, o artigo anterior, e esse processo todo, depois que você manda, né, que você aplica, tem uma taxa, e ele dura cerca de 18 meses ali, para sair o resultado. E aí, só para falar um pouquinho aqui, para vocês, da, é, de um guia, né, agora, principalmente agora, nesse momento, como eu falei, da era da informação, como que, que evoluiu, né, as questões aqui no Brasil, demorou um pouco, com relação aos outros países, né, só para vocês terem uma ideia. Em 1950, foi criado a CAPS-CNPQ no Brasil, em 52, na verdade. E aí, você, em 1960, você tinha ali, a pergunta que faziam, né, para os pesquisadores, você faz pesquisa? Faço, ótimo. Depois, você publica? tem publicado? Publico, publiquei. Publiquei já. Depois, você faz pesquisa básica ou aplicada? Ah, é básica, ok. Aplicada, ok também. E aí, em 1990, a gente teve uma, uma quebra ali, de paradigma, um pouco, que é, começou a ser, pauta a quantidade, né, quantos trabalhos você publicou, você tem publicado, né? E aí, o que a gente vê, hoje, em 2020, é que tem profissionais, né, que ainda estão ligados, ainda nesse mindset lá de trás, respondendo essa pergunta de 1990, da década de 90, quantificando, né, a empresa não quer saber de quantidade, ela quer saber de outras, outras perguntas que elas vão te fazer. Então, a gente tem que começar a evoluir, né, olhar para essa oportunidade agora, de crescimento em outras áreas, né? Então, depois dos anos 2000, é qual a visibilidade e relevância do seu trabalho? É uma questão mais atual, né? E hoje, a gente tem facilidades, né, porque, eu lembro muito do Amaury falando, né, que para ler um artigo, antigamente, ele tinha que vir impresso de Viçosa, né, não tinha que ir na biblioteca, a gente, era, eu imagino que era muito difícil, mas as perguntas eram, outro tipo de pergunta. Hoje, a gente tem que se desdobrar em mil, responder mil perguntas, fazer tudo, tem facilidade? Temos, mas temos que, é, ter foco, né? Então, hoje, qual que é o valor da sua pesquisa, o valor social da sua pesquisa, a inserção da sua pesquisa hoje no país? Qual é? Você tem patente? Você sabe o que é uma patente, uma propriedade intelectual? A sua pesquisa, ela me garante algum processo, algum produto, alguma aplicação prática disso? Né? Qual o fator de impacto do seu, da sua revista que você está publicando? Quantas citações você tem? Então, as perguntas são muitas, não são só essas, não, né? A gente tem que suar a camisa e tentar responder tudo, mas, por isso que a gente tem que ter foco, a gente não pode ficar só ali no, né? Qual o fator de impacto do seu, da sua revista? Não, tem que abrir a cabeça para você ter maiores possibilidades no futuro. E aí, é, para eu me preparar para responder todo esse montante de perguntas, todo esse, né, esse, vamos dizer assim, essa informação toda que eu preciso ter, essa, né, a gente fica um pouco desesperado, falando, nossa, mas é muita coisa, eu sou uma pessoa só. Por onde eu começo? Né? Por onde eu começo ali? Por meu plano de ação individual, né? Já que, vamos dizer assim, eu já formei, eu já tenho meu título, né? Tô aqui, preciso sair um pouco dessa minha bolha, como que eu posso começar, né? Como o indivíduo ali, para enfrentar um pouco a realidade, né? Do, do mercado de trabalho brasileiro. O plano estratégico, né? Obviamente, eu trouxe só alguns pontos aqui, eu tive até que reduzir, porque, ontem eu dei uma passada, eu falei, tô passando muito do tempo. mas, principalmente, desenvolvimento de capacidades específicas, né? O que que é isso? É, eu preciso ter habilidades transferíveis, não só as teóricas, as técnicas, né? Por exemplo, eu sei, é, fazer ali uma, uma curva de luz, como ninguém. Você mexer no IGA, como ninguém. Ótimo, você pode ensinar outras pessoas, mas, eu não sei ali, me comunicar, a comunicação científica minha é péssima. Eu vou explicar ali, para um economista, o que que eu faço, eu não consigo, né? Porque dentro da empresa, a gente tem pessoas dos diferentes níveis ali, e você tem que saber se comunicar. Então, o meu, o que falta em mim é comunicação, eu vou investir nisso, né? O que falta em mim, é o quê? É, técnicas, vamos dizer assim, de trabalhar em equipe, isso é extremamente valorizado, trabalho em equipe, resolução de conflitos, como que eu vou, né? Inteligência emocional, hoje, está muito em alta, né? O inglês, eu não vou nem entrar nesse método, porque é, né? Hoje, infelizmente, é básico, a gente precisa saber. Principalmente, se eu quero entrar no mercado de trabalho, quem são os headhunters, né? O que é um headhunter? É uma pessoa da empresa, que ela vai buscar, né? Um recrutador, ele tem uma vaga, né? E ele vai buscar o profissional, exato, para aquela vaga. Então, esse headhunter, hoje, né? Nessa era da globalização, não existe mais currículo impresso, ninguém entrega o seu currículo, ninguém vai lá procurar na plataforma LACS, o seu currículo. Não, o LACS é importantíssimo, mas o LACS tem que estar sempre atrelado a uma plataforma digital. Então, hoje, os headhunters, todas as empresas, do mundo inteiro, eles procuram onde? No LinkedIn. O LinkedIn, hoje, é a sua janela para o mundo, né? O seu currículo ali, hoje, é o LinkedIn. Então, como que os headhunters procuram no LinkedIn? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o meu. Eu sou uma pessoa que, eu tento engajar um pouco no LinkedIn, né? Então, é o seu cartão de visita. Você vai deixar aqui a sua foto de capa, ela, com aquela página azul do LinkedIn? Não, é a sua, o seu marketing pessoal. Uma boa foto, uma descrição, detalhada do que você fez no seu doutorado. Tem todas as possibilidades para isso ali, né? Eu já ouvi pessoas falando assim para mim, ah, mas eu só me conecto no LinkedIn com quem eu conheço. LinkedIn não é para isso. LinkedIn é para você se conectar com quem você não conhece, aliás, né? Então, hoje, eu tenho 7 mil conexões. Pessoalmente, eu não conheço quase ninguém, mas eu me conecto com pessoas de todos os nichos possíveis, né? Hashtag, é importantíssimo você assistir a hashtag, você colocar palavras-chave, porque os headhunters, eles vão, eles vão te buscar por palavras-chave. Então, não adianta você colocar ali que você é fisiologista vegetal, biologia molecular. Quando a gente recebe, tem uma plataforma no LinkedIn, a gente vai procurar, né, por profissionais. A gente digita lá, eu quero, coloca as palavras-chave. Parece 200 páginas, mais 2 mil currículos. A gente olha 200 páginas, os headhunters olham 200 páginas, não olha, eles vão olhar no máximo as 20 primeiras. Como que você consegue estar nas 20 primeiras? Se você tem doutorado, você já era para você estar lá na segunda, terceira página. Então, você está sabendo explorar pouco essa plataforma. Então, você consegue controlar aqui, ó, pelo seu painel privado. Eu estou tendo ocorrência em resultado de pesquisa, porque isso aqui é um, um reporte semanal. Né? Quem está visualizando o que eu publico, eu preciso engajar, eu preciso publicar, eu preciso curtir, eu preciso seguir páginas das empresas, fazer o engajamento ali. É importantíssimo, é o seu, a sua visibilidade está aí, né? É, o mundo VUCA, eu vou só passar um pouco, meu horário já está esgotado. O mundo VUCA, ele é o quê? Você faz um treino de emprego, eles vão falar assim, ah, hoje ainda, já começou a mudar isso, né? Mas eles falam assim, ah, uma pessoa muito acadêmica, o que é uma pessoa muito acadêmica? Ele vai te perguntar assim, olha, a empresa, né, ela, ela é muito volátil ali, né? Incerta, complexa, ambígua, por quê? Porque a pesquisa que você está conduzindo ali no seu laboratório, pode ser que a empresa resolva cortar ela daqui dois meses. Aí você tem que se reinventar ali, começar a ir para outro caminho. E isso é importantíssimo, você saber lidar, ter uma inteligência emocional, para saber lidar com todos esses altos e baixos ali. Então, eles identificam um perfil, primeiro que você tem que se conhecer, né? Tem aquele disco, ferramentas como o disco, que eles vão explorar um pouco mais. A pessoa às vezes chega na entrevista, ela não sabe nem assim, ah, você se vê como líder ou como seguidora, assim, você é uma pessoa, a gente vê que a pessoa é extremamente introvertida, que a pessoa é analítica, né? Ela é extremamente, porque todos os perfis são necessários na empresa, não tem um perfil que é buscado. E aí ela começa a falar na entrevista, que não, eu quero ser, eu quero a liderança, eu quero, eu sou ótimo de comunicação. Então, assim, você tem que se conhecer, e abrir a cabeça para algumas questões importantes. E aí eu entrei na empresa. Há muita dúvida também, com relação a, eu quero só pesquisa, eu quero, né? O meu perfil é de orientar as pessoas, ser orientados, por isso que eu não quero ir para o mundo comparativo. Porque antigamente, você tinha um, uma carreira linear ali na empresa, né? Você entrava como pesquisador, aí você é analista, para coordenador, supervisor, gestor. O gestor estava lá, que era o cargo maior, né? Que era, ganhava mais, tudo mais, e todo mundo queria caminhar o plano de carreira, para ser gestor. Mesmo que não tinha nada a ver com gestão. Hoje, você tem uma carreira em Y, que a gente chama. Que aí você pode, você entra na empresa, nessa bolinha aí, e você tem capacidades, que eles identificam em você, eles vão falar para você assim, olha, você tem um total fit, com a gestão de pessoas, você consegue ali, lidar com diferentes situações do dia a dia, você coloca as pessoas para fazer aquilo ali, que elas fazem de melhor, você consegue pegar, identificar a expertise das pessoas, você consegue trabalhar no marketing, porque fisiologistas podem trabalhar no marketing, podem trabalhar no comercial, podem trabalhar no RH, pode trabalhar em qualquer setor da empresa. e aí você tem o especialista, por outro caminho. O especialista antes, ele ficava limitado ali, hoje o especialista dentro da empresa, ele tem técnicos, ele tem estagiários, ele tem pesquisadores, tem um laboratório que ele vai liderar, ele tem budget para controlar, ele tem ali, ganha o mesmo que um líder ali, com gestor de pessoas, então é muito equivalente, você pode, você vai se descobrir, então até um exemplo, eu fui mais para o lado da gestão de pessoas, é o que eu sou apaixonada, hoje eu estou investindo a minha carreira nisso, em treinamentos específicos para a liderança, por exemplo, a Musa que conhece muito a Débora Domiciano, que ela é uma fisiologista, trabalha comigo, e ela é mais técnica, é a, como a gente fala, que ela é a backup do Ledson, então ela é extremamente técnica e analítica, ela quer seguir a carreira de especialista, então, são dois exemplos de fisiologistas, que vão para dois lados diferentes, estão extremamente bem com isso, e, vamos dizer assim, nos descobrindo cada dia mais, então, na verdade, a mensagem final que eu quero passar, mas é um pouco dessa, dessa frase aí, que nós não podemos solucionar, né, nossos problemas, com o mesmo pensamento que usamos quando nos criamos, né, a gente tem, há sempre espaço para aprender, a gente tem que ir para o próximo nível, a gente tem que pensar fora da caixa, então, hoje, pós pandemia, né, a lição é essa, pensar fora da caixa, sair da, dessa convenção, ali, dessa formação, às vezes, que a gente, é, vem sendo arrastado, liando após ano, que vem dando certo, mas sempre há espaço, para incluir uma coisa diferente, para você, é, se conhecer, hoje, vai ser valorizado muito, nos próximos anos, o quociente emocional, né, a inteligência emocional das pessoas, provavelmente, muito importante, ali, nessa era da informação, né, que você tem pessoas extremamente técnicas, mas que, ao, ao deparar com, conflito, com problema, elas travam, então, isso é muito valorizado, e a gente precisa muito disso, e, é, novamente, agradecer, né, a, ao Nef, agradecer a todo mundo aí, foi muito rápido, né, foi muito rápido, então, quem quiser mandar mensagem, eu adoro dar consultoria de LinkedIn, de carreira dentro da empresa, de, dicas de entrevista de emprego, é, quem tem interesse em saber um pouco mais, do que a gente faz, pode entrar em contato comigo, e, é, obrigado, gente, obrigado mesmo. É, Débora, muito obrigado pela palestra, e pelas palavras, né, foi muito enriquecedor para todo mundo, eu tenho certeza, hoje, esse dia, né, mais voltado para o fisiologista fora da caixinha, né, do que a gente está acostumado a ver, na questão da pesquisa, e da academia, a gente vendo outras atribuições, principalmente de gestão, então, dos fisiologistas, que é uma capacidade que, no mundo moderno, a gente tem que ter, né, a gente tem que trabalhar isso, senão, a gente não tem lugar no mercado de trabalho, saber conviver pessoas, e, muitas vezes, gerenciar as pessoas também. Bom, dando continuidade aqui, então, vamos passar para a palestra do professor João Paulo Barbosa, ele é agrônomo e mestre, e doutor em fisiologia vegetal pela UFLA, atuou como pesquisador contratado na área de interação vegetação atmosfera, no IRD, no projeto CLARES, La Plata Bazin, e no grupo de MCTI da UFV, é professor de fisiologia vegetal da UFLA, desde 2009, lecionando disciplinas de graduação, de pós-graduação, e pesquisando na área de ecofisiologia vegetal, coordenador do programa de pós-graduação em fisiologia vegetal, da UFLA, de 2013 a 2020. Com a palavra, então, o professor João Paulo. Pessoal, boa tarde, é um prazer estar ministrando aqui no segundo simpósio interdisciplinar de fisiologia vegetal. Eu vou tentar ser bastante breve na minha fala. O professor Alan e a doutora Débora já falaram já bastante coisa, já falaram principalmente da dificuldade, né, desse tema. Nós que somos cientistas, né, que somos pesquisadores, professores, a gente está bastante acostumado a falar de coisas técnicas, de conhecimento que a gente tem, de pesquisa que a gente faz, e de repente a gente ter que falar de um tema transversal, assim, é complicado. Eu aceitei o convite com um pouco de relutância, o convite da professora Elisa, mas depois eu falei, não, vai ser um bom exercício para mim, e eu vou ter alguma coisa para passar para o pessoal. Então, meu título é esse título bastante chamativo aí, né, do método a loucura ou a bagunça, vou usar mais Madness como bagunça, e é o trajeto, a rota de um cientista tentando administrar um programa de pós-graduação. Então, eu sou agrônomo, como o Jôber já me apresentou, e tive bastante experiência em pesquisa, mestrado, doutorado, iniciação científica, carreira, a maioria de vocês aí percorreu ou está percorrendo. E acabei o doutorado, entrei no pós-doc, tive alguma experiência como como autônomo, agrônomo, e depois entrei em pesquisa de pós-doc. E na minha carreira científica como um todo, o que eu tentei fazer sempre foi estudar diferentes fenótipos de plantas em diferentes condições e ambientes. Então, sempre esse foi o meu foco de pesquisa. Eu sempre peguei uma plantinha, fiz ela sentir dor, fiz ela ficar estressada e vi como que ela respondia a essa condição. Eu sempre estive muito feliz fazendo isso e eu fui treinado para isso. Meu treinamento foi basicamente desenvolver todas as habilidades, todas as características necessárias para fazer isso. E está aí minha fotinha feliz olhando as plantinhas em diferentes ambientes. Então, essa é a minha alegria como profissional e eu sempre me imaginei fazendo isso o resto da vida. Qual que era o meu background como coordenador de pós-graduação, como administrador de pessoas, como administrador de recursos, daqui a pouco eu vou falar um pouco disso. Então, nenhuma praticamente. eu tinha sido pós-doc, como pós-doc eu fui líder de um projeto de pesquisa, coordenava dois ou três pesquisadores junto de mim no projeto, né, mas, e gerenciava algum dinheiro, mas sempre me reportando a pesquisadores maiores do que eu no projeto de hierarquia maior. Então, eu tinha muito pouca experiência, experiência, um pouco de experiência de disciplinas, de administração, de gestão, que como agrônomo, né, eu tive que fazer na graduação e fiz, paguei os créditos, mas não era o meu interesse, com certeza. Então, eu tinha algum conhecimento sobre administração, mas longe de ser administração pública, né, sabia os princípios básicos, mas aplicada a administração rural. Então, o meu background e o meu interesse, isso é importante eu frisar, para a gestão era praticamente nenhum. Acontece, né, e aí, há um slide, né, mostrando eu estressado como um administrador, acontece que quando você entra num serviço público, você entra numa carreira de professor de magistério superior, seja do Instituto Federal, como o professor Alain já falou, ou seja, numa universidade, você vai ter que fazer gestão, necessariamente, né. A gente, eu sou da época que a gente aprendia que a universidade era um tripé, era ensino, pesquisa e extensão, e eu sei hoje que a gente já fala num quadripé, né, uma mesa de quatro pés, ensino, pesquisa e extensão, e muito de gestão, muito de administração, e a gente só vai acumulando cada vez mais funções. Então, eu me senti nessa ocasião em que eu fui designado para assumir a coordenação do programa de pós-graduação em fisiologia vegetal, como eu fazia com minhas plantinhas lá, numa situação adversa, numa situação de estresse, e aí como é que foi o meu comportamento. Então, minha apresentação vai ser um pouco dessa minha experiência estressante. A gente não vai falar muito de fisiologia do estresse hoje, lógico, vocês já devem ter assistido algumas palestras e vão assistir ainda algumas sobre isso, mas a gente tem que mudar algumas características da gente, a gente tem que se adequar a essas novas situações. Enquanto as mudanças na natureza, tudo que muda, tudo que é transformado na natureza, exige bastante energia. Então, eu pus um esqueminha aí que é o mais simples, um reagente A se tornando um reagente B, isso é lógico, que é uma interconversão, a gente pode pensar no estado, no estado A se tornando um estado B de um fenótipo, alguma coisa assim, sempre você tem muita energia envolvida, ou tem que ter entrada de energia para mudar para B, ou tem que ter saída de energia, dissipa energia, quando A muda para B. Então, como eu sou um sistema biológico, e vocês também são, toda vez que a gente sai da zona de conforto, a gente tem que se adequar, e energia envolvida, você tem que gastar energia para fazer essas adequações na sua rotina, na sua forma de falar, na sua leitura, e isso aí só vai acontecer, se você estiver disposto a gastar essa quantidade de energia para se transformar. Outra questão que eu gostaria de deixar destacado, é que toda transformação na natureza, ou algumas transformações na natureza, elas envolvem uma rota bem complexa, e está aí um mapinha bem complexo de um mapa, uma rota metabólica, um mapa metabólico, vamos simplificar assim. Então, é lógico que uma transformação de cientista para um gestor, um administrador, ela vai envolver algumas transformações complexas, ou algumas rotas complexas. Quais rotas são as mais aceitáveis? A gente já sabe pela fisiologia que são aquelas que favorecem o melhor estado energético. Então, toda transformação envolve energia, e ela pode ser mais ou menos complexa, dependendo do estado energético inicial e do estado energético final que esses dois estados, essas duas condições, elas envolvem. Então, quando você se torna um cientista empregado num instituto federal, numa universidade, numa empresa, você vem com uma carga básica de doutorado, de mestrado, doutorado, iniciação científica, quando você é treinado no método científico, bem dizer, nenhum programa de pós-graduação, ainda mais os nossos programas de pós-graduação de ciência básica, e eu posso aqui falar que o nosso programa de fisiologia vegetal, ele é um programa que se preocupa bastante ainda em uma formação em ciência básica, a gente recebe muito pouca, para dizer nenhuma, formação em gestão, a gente não tem uma disciplina de gestão, a gente não tem uma disciplina de te ensinar a escrever fora da linguagem científica, ou ler fora da linguagem científica, você entra na pós-graduação, você recebe uma bolsa, você tem que simplesmente se adequar a essa metodologia científica, ou você não vai conseguir completar seus cursos, né, então, qual que é a rota, qual que é o caminho para um cientista virar um coordenador de um programa de pós-graduação, virar um gestor de um programa, ou de um curso, né, de graduação, que eu acho que talvez seja menos complexo, mas é desafiador da mesma forma. Vai depender muito de quanto, bom, duas perguntas aí, né, pergunta é quanta energia pode ser gastada e quão complexo é essa transformação, então tem duas perguntas e a resposta é uma pergunta também, né, quão diferente eles são, se transformar uma coisa em outra, vai depender de quão diferente essas coisas são para saber qual é a complexidade dessa transformação e o quanto de energia vai ter que ser aplicado, simples assim, né, então a gente tem que conhecer o perfil de cientista, conhecer o perfil de um gestor de pós-graduação, para a gente saber em que que eles são iguais, o que que eles são diferentes, e aí a gente vai poder falar se essa mudança ou essa transição, ela é uma transição complexa ou não, muito complexa ou não, ou vai precisar de muita energia ou menos energia, tá, é lógico que vai depender de cada indivíduo, depender de cada background, a experiência que eu tenho é a minha e de alguns colegas que eu acompanhei que passaram também por essa transição, então, eu listei aqui algumas características de um cientista, né, cientista, ele basicamente ele é criativo, ele é criativo resolvedor de problemas, né, o cientista ele está sempre com um problema na cabeça e tentando achar alguma solução, ele é sempre bastante curioso, ele tem que ser curioso, tem que sempre se perguntar por que, como, né, por que que as coisas são assim, como as coisas são assim, tem que sempre tentar aprender sobre essas coisas, né, a curiosidade leva ao aprendizado, um cientista sempre ele vai se treinando, vai se habilitando no método científico, daqui a pouco eu vou falar um pouco disso, da importância disso para um gestor, tá, mas o método científico é aquele método clássico que todo mundo aprende nas disciplinas de metodologia, a gente tem que formular hipóteses, a gente tem que ter um método, a gente tem que testar as nossas hipóteses com os resultados que a gente conseguiu na nossa metodologia, e depois tentar publicar o maior fator de impacto possível. Um cientista também está sempre preocupado com dinheiro, né, eu tenho dinheiro para fazer minha pesquisa, minha bolsa, né, a maioria de vocês talvez está sempre preocupado com bolsa, agora mesmo eu estava recebendo mensagem aqui de me orientado falando, né, ah, professor tem que pedir prorrogação de bolsa, então, sempre um cientista ele está preocupado com a grana, ninguém vive de vento. E um cientista também está sempre preocupado com índices e com relatórios, então, índice H, índice fator de impacto, quales, relatório para o CNPq, relatório do projeto, enfim, essa é a nossa rotina. E um cientista ele tem que estar sempre aberto a críticas, críticas do seu trabalho, a gente enfrenta bancas, a gente faz seminários, sempre é arbuído, sempre é testado em vários limites por causa disso, tá bom? Então, a gente tem essas características básicas que eu elenquei aí, que todos vocês que fazem pesquisa, que estão no programa de quadraduação nessa ação científica, vocês têm essa característica. E um administrador? Aqui estão as características que eu listei de um manager, de um administrador, de um gestor, que basicamente são as mesmas de um cientista. Então, um gestor ele tem que ser criativo, lógico, sempre vai ter problema no que você está gerindo, no que você está administrando, e você vai ter que ser rápido para ter soluções e achar soluções criativas que gastem menos dinheiro, menos tempo, envolvam menos gente. Isso é uma premissa básica da gestão. Ele tem que ser curioso, por que, como, né? Bom, minha empresa, meu programa de quadraduação, meu curso está assim, por que, como, e o que eu posso fazer para mudar? Ele está sempre também querendo aprender coisas novas, sempre está atualizado. E ele tem que ser treinado em leis, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso também, né? Então, não vou gastar muito tempo, vamos pular para o próximo, próxima característica, sempre preocupado com dinheiro. No caso da pós-graduação, preocupado com as bolsas, com os recursos, com o financiamento do programa de pós-graduação, como gerir esses recursos, enfim, preocupação lógica aí, né, do programa de pós-graduação. é a grana para esse programa continuar funcionando. Sempre preocupado com índices e com relatórios, índices que o cientista está preocupado para o pesquisador de pós-graduação, o gestor, né, do programa de pós-graduação também está preocupado. Preocupado com o índice H, com o fator de impacto das publicações, com quales, com a nota da CAPES, com o relatório sucupir. Então, ele está sempre também pronto para receber críticas. Essas críticas, elas vêm da CAPES, vêm dos revisores da CAPES, vêm de, né, dos colegas, vêm de, ou do contelado. Então, basicamente, são os mesmos, as mesmas características, né, vou usar um termo em inglês aqui, os mesmos features que um gestor e um coordenador, um gestor de programa de pós-graduação, um cientista, eles têm. É lógico que elas são aplicadas de forma diferente, mas, na base, elas são as mesmas. A única coisa é que ela tem que ser ativada, ela tem que ser mudada, o foco tem que ser um pouco diferente, mas, em termos de, de características, são bem parecidas. Então, a grande diferença, aqui nessa lista, eu cantei resumir, tá, mas seria um treinamento no método científico e um treinamento em leis, em regras. O método científico é a base de conhecimento, é o manual de um cientista, e as regras, as leis, os regulamentos, é a base, é o livro de cabeceira, né, o que tem que estar no coração de um gestor de um curso de pós-graduação público, ou de um curso de graduação, ou do que for. A gente não gere, a gente não administra um programa, nós não fazemos gestão, né, eu agora não tô mais na coordenação, mas, tô na subchefia do departamento, a gente não faz gestão da nossa própria cabeça, né, a gente é parametrizado pelas normas, pelas regras que vem de cima, acho que você só faz a gestão em cima dessas leis, dessas regras, então você tem que ser versado nisso. Quando eu falo que um cientista ele é treinado no método, é porque a rotina de um cientista é sempre ter ideias, lançar hipóteses, fazer questões, né, trabalhar no método em si, analisar esses resultados, discutir esses resultados, e procurar uma publicação ou um output, né, como a Débora falou agora, da patentes, pra essa pesquisa que ele fez. Esse aí é o jeitão do cientista, eu fui treinado nisso, né, esse aí era meu day by day, minha rotina de vida sempre foi essa. Continua sendo, lógico, não deixei de ser um cientista, né, tô voltando um pouco no passado aí, do tempo que eu era coordenador de pós-graduação. E assim eu imaginava a minha carreira, né, e eu acho que a maioria de vocês, vocês almejam isso também, eu almejava, e a maioria do pessoal que eu converso, meus orientados, almeja isso também. Ah, eu quero ser um professor, eu quero ser um pesquisador, porque eu vou ter independência, eu vou poder fazer pesquisa o resto da vida, eu vou ganhar um salário pra isso, e vou viver minha vida fazendo pesquisa, e eu quero ajudar a salvar o mundo, eu vou engajar nisso, eu vou fazer concurso, porque essa é a minha carreira. A gente pensa isso. Eu pensava, e quando eu entrei na UFLA, desculpa, eu queria fazer isso, e fiz por um tempo até que eu entrei na rotina administrativa da pós-graduação, e daí eu não saí mais até hoje, desde 2003, como o Jô Berleu aí. Então, já há sete anos fazendo um pouco de gestão também na minha carreira, e isso é obrigatório pra todo mundo, né, o professor Elisa entrou há menos tempo, já faz gestão, o professor Paulo Marquiori também, e outros professores entram, e pouco tempo, já estão fazendo gestão, o professor Alan relatou a experiência dele sobre isso também. Pra um coordenador de pós-graduação, tem que ser versado, tem que ser treinado nas leis. Então, tem regulamentação e governança em três níveis, né, pra um programa de pós-graduação. a regulamentação da CAPES, que é o órgão federal e regula a pós-graduação no Brasil, uma regulação da universidade, no caso da UFLA, nós temos um regulamento da universidade que gere os programas de pós-graduação e tem os regulamentos, as governanças internas de cada pós-graduação, que são as resoluções, que são as portarias que saem do colegiado. Então, um gestor, ele tem que estar atento a essas regras, a essas leis e não pode fugir delas. É lógico, eu sempre falo que o bom senso é o que gere tudo, né, que ajuda a gerir, a ter a administração em todos os níveis, mas o bom senso dentro desses parâmetros. Qual que é a bagunça da vida de um cientista? Quando a gente pensa em um cientista, ele consegue, nós aí da fisiologia, a gente consegue ir no mapa diabólico, no mapa metabólico desse aí e a gente consegue se localizar e saber e fazer perguntas em cima dessa bagunça e a gente está bem nisso. Um gestor, um administrador, um coordenador de curso, ele também tem a rotina de bagunça, né, a gente tem um tanto de sisteminhas para entrar, um tanto de alunos para ver a vida deles, o tempo de curso que eles têm, quantas vagas a gente vai abrir no próximo semestre, no processo seletivo, quem vai qualificar, quem não vai, então, você também tem uma rede complexa de ações na sua rotina diária que é bem confusa, bem infuse e que você tem que estar preparado para conseguir viver no meio dela também. É um pouco diferente do que a gente faz na ciência, porque quando você entra numa rota metabólica, como eu mostrei no slide anterior, essa rota metabólica, ela é gerida, ela é administrada, vou usar o termo, por leis também, por regulamentos termodinâmicos, regulamentos de química e de física que vão definir como é que as coisas vão funcionar. No nosso caso, na gestão, a gente vai ter os regulamentos, que são essas leis da química e da física que vão dizer como é que as coisas vão funcionar e você vai ter que aprender quais são as rotas, quais são os meios, quais são os nós nessa loucura, nessa bagunça que é a gestão de um programa de pós-graduação, onde você tem CAPES, universidade, colegiado e você está lidando com pessoas. Eu acho que a grande diferença da bagunça do cientista de plantas para a bagunça de um gestor é porque pessoas se comportam de forma muito errática. Política é muito errática, diferente de uma rota metabólica que é um pouco mais constante e previsível. Então, muito bem, voltando àquela pergunta, quanto de energia e a complexidade para essa interposição entre um cientista e um coordenador de pós-graduação, ela é basicamente uma resposta de quão diferente eles são. E você precisa estar preparado. É sem escolha, você vai ter que se tornar um gestor quando você entrar em um programa de pós-graduação ou quando você entrar em uma instituição de ensino superior. Uma hora você vai ter que fazer gestão. Então, é bom você estar preparado. Quanto mais preparado você estiver, menos energia e menos complexidade para você sair de um perfil de cientista para se tornar um perfil administrador, gestor. Então, o que você tem que aprender? Como você pode se preparar? Hoje eu falo de cadeira. Não que eu tenha me preparado, não. Mas hoje eu acho que fazendo essa apresentação eu consegui refletir um pouco. Foi bom esse exercício. Eu agradeço a professora Elisa por esse desafio porque eu pude fazer uma lista aqui do que eu acho que a gente deveria prestar atenção e se preparar para isso. Quem vai fazer um concurso, quem vai entrar em uma carreira de magistério superior pode se preparar nesses pontos aí. Primeiro, você tem que ter habilidade política e de negociação. Muita coisa é feita em troca de favor, muita coisa é negociada. a gente gasta muito tempo com política e negociação. Estou falando política institucional, política com a Capes. A gente precisa ter um pouco essa ver. E isso eu acho que eu nunca tive e saí da coordenação sem ter. Mas eu vejo que os melhores programas de pós-graduação são aqueles que têm coordenadores, que têm um background ou uma facilidade política e de negociação mais acentuada. Saber das regras e dos deveres de todo mundo que faz parte desse programa de pós-graduação, dos discentes, dos docentes, nas suas diferentes categorias, e ter uma regulamentação bacana, participar mesmo na elaboração de regulamentação que permita o andamento bem automático das rotinas, das produções, das disciplinas e tudo mais. Treinar em fazer regulamentação é um pouco complicado, mas eu acho que tem alguns cursos legais para fazer, que vão te ensinar a ler, escrever e a fazer regulamentos de forma mais fácil. Isso é bem interessante. Aprender a gestão de seres humanos, e aí eu pus aí, relações humanas e egos, eu acho que é o ponto mais difícil de um gestor, porque pós-graduação é especial nesse ponto, porque todo PHD tem um ego bem grandão, e aí eu falo por mim mesmo, eu sempre gastei bastante tempo administrando egos na pós-graduação, e eu acho que isso é difícil de aprender, mas a Débora ela elencou alguns cursos ali que eu acho que são bacanas para você aprender sobre isso, em gestão de pessoas, eu acho que vai dar uma preparação bacana. Aprender a gestão de fundos, de investimentos, de financiamentos, de bolsas, isso aí eu acho que é importante também, e aprender a gestão de recursos científicos, de estruturas, de laboratório, essas coisas eu acho que também são bem pesadas na rotina de um coordenador de pós-graduação. Usar sempre índices, indicadores, isso é uma coisa que eu aprendi, a gente tem que quantificar, tem que colocar índices que tem que ser atingidos, metas, essas coisas, elas são chatas, mas elas para a gestão são essenciais. Então, a gente infelizmente tem que usar indicadores numéricos, quantitativos, e é assim que a gente consegue fazer gestão de qualquer coisa, até dentro da casa da gente, a gente tem que pôr metas, a vida acadêmica, sua, você tem que ter metas, índices a serem atingidos, porque senão fica uma bagunça. Aprender a escrever e a ler como um advogado, isso é um exercício difícil, porque a gente é treinado no método científico, a gente aprende a ler e escrever no método científico, de repente você tem que aprender a ler e escrever como um advogado, fazer ofícios, fazer memorandos, ler isso, ler esses documentos também com olhos legais. E prepare-se também para competição, para corrida, porque pós-graduação, infelizmente, ou felizmente, ela é uma corrida, ela é uma competição. empresa também é assim e a gente tem que estar preparado para competir, a gente tem que estar sempre preparado para entrar nessa corrida aí. Então, isso vai um pouco de encontro com estar preparado para as críticas, porque sempre está disponível para responder e receber críticas. Alguns últimos destaques que eu gostaria de dar ficasse como recado aí, processo de formação e habilidades. Quero seguir essa carreira, eu vou ter que entrar nesse quadripé do ensino superior brasileiro, que é ensino, pesquisa, extensão e gestão, então eu vou ter que fazer desde já alguns treinamentos. Quando você entra na universidade, você recebe algum desses treinamentos, pelo menos na UFLA, isso acontece. mas no tempo de graduação, de doutorado, de mestrado, você está num programa de pós-graduação, nesse GP que eu coloquei, seja parte dele, seja parte desse programa de pós-graduação. Participe do NEF, participe do colegiado, seja representante estudantil, você aprende muito, aprende muito. Eu tive a oportunidade de ser do NEF na época que eu estava na pós-graduação e de ser representante do colegiado e eu aprendi muito de como funciona a pós-graduação quando eu fiz parte da rotina da pós-graduação em si. Não esteja na pós-graduação só porque eu quero o título, mas seja ativo, vá nas reuniões, participe do que der para participar. Identifique esses traços comuns entre ser um cientista e ser um gestor e use eles de forma bem assertiva. Principalmente, eu citei dois, seja criativo sempre, seja curioso sempre. Sempre queira aprender, sempre pergunte as coisas, não tenha vergonha de ir atrás se você não sabe, de fazer as parcerias, porque você só tem a ganhar com isso. E seja sempre preparado para enfrentar críticas, elas com certeza vão vir. Você vai receber críticas dos colegas, desculpa o slide, saiu em inglês errado, pus aí from colleagues de colegas, você vai receber críticas dos seus colegas, dos outros docentes da pós-graduação, você vai receber críticas dos estudantes, você vai receber críticas da CAPS, você vai receber críticas de todo mundo, então não adianta você entrar na pós-graduação como coordenador se você não estiver preparado para receber críticas e enfrentar isso. Eu acho que como cientista a gente é bem treinado para isso. Tenha certeza de uma coisa, a gente é plástico, nós somos organismos vivos, nós somos sistemas vivos e nós temos capacidade de expressar diferentes fenótipos, então nós vamos conseguir entrar no ritmo, nós vamos conseguir vencer os desafios, conseguir as características necessárias, nós vamos, todos nós que entrarmos aí, quando eu falo nós, eu ainda estou incluindo no meio da turma, tem ainda muita coisa para aprender, nós vamos conseguir adequar as novas situações, nós temos que ser criativos, curiosos, pegar o que nós já sabemos, melhorar e aplicar situações novas e nós vamos conseguir passar por isso. Bom, era isso, pessoal, tentei ser mais breve possível e está aí meu contato, para quem não tem, eu estou disponível para responder as questões que vocês eventualmente tenham agora ou mais para frente, tá bom? Obrigado. Obrigado, professor João Paulo, agradeço em nome do NEF e agora, dando prosseguimento então, as atividades do dia de hoje, vamos passar para a nossa mesa redonda que vai ser mediada pelo professor Paulo Marchiori. O professor Paulo Eduardo Marchiori é professor adjunto da Universidade Federal de Lavras na Fisiologia Vegetal do Departamento de Biologia. É coordenador do programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal da UFLA e atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal. É doutor em Agricultura Tropical e Subtropical pelo IAC e é engenheiro agrônomo pela Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz Exalc em CUSP. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e é por aqui que eu me despeço de vocês, agradeço a todo o pessoal do NER pela oportunidade de estar aqui falando com todos vocês e é isso e até a próxima, pessoal, valeu. Valeu, Roberto, obrigado. Obrigado pela apresentação. Boa tarde, pessoal, boa tarde, hospital, aos palestrantes, aos sinclusistas, é muito bom ver essas caras conhecidas, Débora Prudente, o Alain, João, João, a gente se vê mais, né, João? É, o Alain, eu tive o prazer de conhecer lá em Cuiabá, a gente se encontrou no Congresso de Fisiologia e a Débora foi uma pessoa muito importante aqui no, para o NER e para a criação desse simpósio que hoje está na segunda edição, ela foi vice-presidente quando a gente criou o primeiro simpósio e tinha, assim, a ideia central essa de mostrar que tem vida extra-muros da universidade para quem está na fisiologia, né, então, surgiu, né, de uma conversa da gente no, eu era coordenador do NER na época, surgiu uma conversa e a gente falou, não, a gente precisa mostrar para os estudantes, mostrar para os pós-graduantes que tem vida fora, né, então, a gente, dá muita satisfação, Débora, imagino que você esteja muito satisfeita de ver o simpósio na segunda edição com esse sucesso todo que está fazendo. É, o orgulho, o orgulho. É? O orgulho. É, isso mesmo. foi muito legal, assim, hoje, eu assisti as palestras de vocês, dos três, e eu acho que elas encaixaram muito bem para mostrar essa versatilidade, né, e nós, como fisiologistas vegetais, fisiologistas de planta, que temos mestrado, que temos doutorado, o que que a gente pode fazer, onde a gente pode se inserir, e vocês foram muito competentes em passar para a gente as dificuldades e as as coisas boas que tem em cada campo, né, seja lá no Instituto Federal, seja na iniciativa privada, como a Débora mostrou, seja gerindo um programa de pós-graduação, então todos eles têm os desafios que são inerentes ao local onde a gente está inserido, né, mas todos eles também são muito prazerosos, né, a gente vai encontrar desafio, a gente vai encontrar pedra no caminho, mas a gente é plástico, né, se uma planta consegue fazer, né, a gente mimetiza o que ela faz e entende a situação, desenvolve uma resposta e responde. pra tentar sair daquela situação que pode ser relativamente desagradável. E foi muito legal também, assim, que esse painel, ele veio trazer à tona muito do que a gente sabe que existe, mas ninguém comenta, ninguém comenta. Talvez eu e Elisa não tivéssemos aceitado, né, João, o desafio de pegar a coordenação, se ele tivesse tido essa conversa que você passou pra gente agora. a gente aceitaria, nós somos parte, né, de uma equipe, a gente vestiu a camisa, você falou muito bem, assim, seja parte do grupo, seja parte do time, né, e a gente é, então a gente aceitaria qualquer desafio que estaria, como você aceitou, né, quando foi convidado, como a Débora aceita quando aparecem as coisas lá e como a Alan com certeza aceita também nos desafios que vão aparecendo ao longo desse caminho. E quando a gente entra, é muito engraçado porque a gente veio acostumado de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, fazendo pesquisa, e fica lá, fazendo pesquisa, fica fazendo pesquisa, aí de repente aparece um concurso pra dar aula. Bom, eventualmente a gente não foi nem treinado pra dar aula, né, a gente foi treinado pra fazer pesquisa. A gente, a gente vai aprender, especialmente se a gente tivesse feito licenciatura na graduação, mas a gente vai aprender a lidar na sala de aula. E aí, bom, a gente tem que ter aquela capacidade, né, de absorver, de perceber o que não foi bom, de receber as críticas que vêm, e o que não pode fazer é levar pro lado pessoal, o que tem que fazer é refletir sobre aquelas críticas e tentar, né, tirar o lado positivo e melhorar, incorporar nas novas ações. E foi falado, né, pelo professor Alain, pelo professor João, sobre o quadrúpede, né, que a gente, que a gente foi treinado pra fazer pesquisa. De repente a gente entra num concurso pra dar aula e cai num quadrúpede. Gestão, ensino, pesquisa, extensão e gestão e administração. Só que esse quarto pé que o pessoal começou a falar mais recentemente é o que a gente mais faz. A gente faz isso em ensino, a gente tem que fazer isso em pesquisa, a gente tem que fazer isso em extensão. Então, foi muito bom, assim, a ideia desse painel pra trazer essa, esse assunto à tona. Então, com essas palavras, assim, eu gostaria só de fazer uma pergunta pra todos vocês. a gente faz a primeira rodada, né, de perguntas, depois eu entro nas perguntas da audiência, que eu tô sabendo aqui, me mandaram uma mensagem aqui, que o site tá, o chat tá bombando. Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram e o que vocês fizeram pra superar essas dificuldades em cada um dos, dos, onde vocês estão inseridos hoje? Vou começar pela ordem da apresentação, pode ser, Alano? Pode ser. Você poderia repetir novamente as dificuldades? Quais foram as principais dificuldades que você encontrou, assim, nesse caminho todo que você falou e o que que você teve que fazer pra entender a dificuldade e traçar uma outra estratégia, planejar outra resposta? Como é que foi esse exercício? Bem, João, primeiramente, Paulo, desculpa, João Paulo, né? É João Paulo Maquiori ou é Paulo Maquiori? Não, é Paulo Maquiori e o professor João Paulo Barbosa. São muitos Paulos. Não se preocupe. João Paulo e o Paulo Maquiori. Então, Paulo, primeiramente, é um prazer revê-lo, mesmo a distância. Na época, eu te vi, você tinha mais cabelos, acontecia alguma coisa aí, é por causa da pandemia. A quarentena. Isso. Brincadeiras, mas é um prazer revê-lo, né? Parabéns, novamente, por assumir o desafio da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal. Além de assumir o desafio da coordenação do programa, também da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal. Tenho certeza que você vai dar a sua contribuição, deixar a sua marca em ambos os casos. A minha experiência, ela foi, ou a nossa experiência, eu gosto muito de falar assim, porque foi um grupo, foi uma equipe, né? Nós passamos por vários desafios. A primeira coisa, quando você chega numa instituição que ela não tem história, não tem a sua identidade voltada para a pesquisa, não tem infraestrutura para isso, e você precisa trabalhar essa cultura, desenvolver essa cultura, você tem, você passa por várias questões que vão além da infraestrutura, que é a questão das políticas, a questão dos documentos, a questões das legislações internas, e principalmente a questão da aceitação, às vezes de colegas, da própria instituição, de que é missão da instituição desenvolver esse papel também, desenvolver pesquisa, formar recursos humanos num nível um nível um pouco mais avançado, então inicialmente tínhamos esse desafio, esse desafio ele permaneceu por algum tempo na instituição, mas aos poucos, quando as pessoas vão percebendo o tanto que isso oxigena o ambiente de trabalho, o tanto que isso ajuda a melhorar a formação do estudante, o tanto que isso ajuda a trazer, a conectar a instituição com a sociedade, isso foi superado, então o que foi feito? Resiliência, isso é fundamental para qualquer ambiente de trabalho nosso, para qualquer empresa, para qualquer instituição, é não desistir diante da primeira dificuldade, diálogo, a comunicação, a empatia, você se colocar no lugar do outro, o que ele pensa daquela forma, será que ele teve as oportunidades que eu tive, será que ele conheceu ambientes e locais que eu conheci? Talvez não. E se a gente possibilitasse isso? Para que ele também conheça, para que ele também entenda esse outro lado. Superado essa fase, o desafio foi aquela que todos nós passamos, mesmo nas instituições consolidadas, como é a UFLA, como é a Universidade Federal de Viçosa, como é as grandes instituições, que é o recurso financeiro para você manter uma pesquisa. Quando a gente pensa que para fazer uma análise de atividade de uma determinada enzima, alguma enzima da roda glutationa, você precisa ali de um reagente, um NASPH, por exemplo, que um grama custa dois mil reais e que por muito pouco você acaba perdendo aquele material e não chegando a nenhuma conclusão, você fica até com medo de se enveredar para a área da pesquisa e depois não conseguir dar as respostas que são necessárias. De que maneira superamos isso? Buscando todas as oportunidades que poderiam ter conexão com a nossa área de trabalho. Eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado em uma determinada área, mas quando eu cheguei na minha instituição e na minha cidade, aqui em Rio Verde, em Goiás, na verdade, eu falo que é minha porque eu sou apaixonado pela cidade, me erradiquei, eu me considero um Rio Verde, embora eu seja mineiro. Quando cheguei, eu passei a identificar o que a instituição precisava e o que a região precisava e como eu poderia contribuir nesse aspecto. Ah, não, eu não trabalho com isso, mas por que eu não trabalho com isso? porque o meu doutorado, o meu mestrado, a minha tese foi nessa área? Na verdade, nós aprendemos no nosso mestrado, no nosso doutorado, a fazer pesquisa, a ser dos pesquisadores. E a partir do momento que a gente aprende a ser pesquisador, a questionar, a desenvolver um método científico, a gente consegue pegar esse conhecimento e aplicar a outras demandas. E assim fizemos. um dos desafios foi esse e a gente procurou caminhar dessa forma. Primeiro, agregar pessoas em torno dos seus objetivos, agregar pessoas em torno das suas ideias, entender as ideias do outro também. Muitas vezes, a do outro é muito melhor do que a gente, do que as nossas, mas a gente tem que ter humildade para reconhecer isso, senão a ideia dele é melhor que a minha. Então, implantar uma cultura, implantar infraestrutura, buscar recurso, e aí a coisa andou. Hoje, os desafios são outros agora. Conforme a palestra da Débora, espetacular, parabéns Débora, parabéns João, hoje o desafio é a instituição não pode mais ficar dentro dos seus muros, dentro dos seus alambrados. Ela precisa conectar com a necessidade da empresa, precisa fortalecer a empresa, porque a empresa ela gera emprego, ela gera desenvolvimento para a sua região, gera emprego para o seu egresso, para o seu estudante. E, por muito tempo, houve um muro, o muro entre a empresa e a instituição era muito alto, por questões ideológicas, questões filosóficas. Obviamente, como estou dizendo que a gente, conforme, muito bem dito pela Débora, a gente tem que vender a instituição, não é isso. É atuar em conjunto para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento da região, para gerar novas oportunidades, porque se a gente não gerar novas oportunidades, por que a gente vai ficar recebendo tantos alunos do nosso curso de graduação, tantos cursos de mestrado, tantos cursos de procurado, se depois eles não são absorvidos pelo mercado? Então, é nossa missão, enquanto nós estamos dentro da instituição, possibilitar que novas oportunidades surjam e nossos egressos sejam absorvidos nessas novas oportunidades. Deixa eu parar de falar que eu falo demais. Obrigado. Obrigado. Imagina, vamos ouvir. E você, Débora, quando você chegou lá no CTC, qual foi o maior baque, assim, saindo da... Foram tantos que eu até anotei aqui alguns. Por exemplo, primeiro, desmistificar a fisiologia vegetal, porque ainda se tinha um pensamento assim, que, ó, tem o fisiologista de semente, tem o fisiologista da nutrição, tem o... Gente, não, é fisiologista, né, que é, de fato, fisiologista, ele tem que entender tudo, né, então, a nossa formação, ela é multidisciplinar, então, não é porque eu atuei, no laboratório de cultura de tecidos, né, toda a minha carreira aqui, eu me limito à cultura de tecidos, não, tanto é que quando eu cheguei lá, hoje eu trabalho no laboratório também, mas eu tenho que... Nunca tinha trabalhado com cana, né, só espécie nativa do Cerrado, então, a primeira vez, eu falei assim, brinquei, falei, gente, entrei no canavial, falei assim, pra mim, isso aqui, vou aplicar a fisiologia aqui na cana agora, porque, vamos dizer assim, a gente também não pode se limitar à espécie, né, a gente tem que conseguir usar todo o nosso conhecimento pra várias áreas, várias espécies, vários tipos de desafios, e aí, tentar desmistificar isso mesmo, falar, gente, o fisiologista é fisiologista, vão atuar em áreas diferentes, mas, no final das contas, a gente tem que conseguir segurar uma discussão ali, fisiológica, em qualquer âmbito ali, então, a primeira dificuldade foi essa, falar pra eles, gente, vamos, a gente precisa de mais fisiologistas, mais fisiologistas que conseguem se desenvolver aqui na empresa em várias, trabalhar em vários campos, tanto é que quando, por exemplo, eu cheguei, eu ali, a menina da Crio, da Crio Preservação, eles têm um laboratório, mas de Crio Preservação lá, e eu não passo nem na porta, então, aquilo me doía tanto que eu falava assim, nossa, eu quero ali na Crio Preservação, eles falavam assim, não, mas você vai pro campo, você vai fazer outra coisa, eu ficava assim, aí depois eu comecei a ver que como que eu posso aplicar meu conhecimento de Crio, né, da Inputs lá, mas falando assim, gente, lá no campo, tá acontecendo isso, né, o que vocês podem melhorar aí? Então, eu tive que ir a campo, trabalhar com solo, trabalhar com coisas que eu nunca imaginei que eu trabalharia e consigo aplicar a fisiologia lá, então, eu realmente vi que a gente às vezes fala assim, nossa, será que eu vou dar conta? Dá sim, porque a nossa formação, principalmente aí no programa, é muito rígida, é muito abrangente, né, a gente, às vezes a gente lembra de aulas, lembra de coisas que a gente fala assim, gente, nossa, eu realmente consigo absorver bastante coisa, né, e também gestão de tempo, porque às vezes a gente tá acostumado com aquela pesquisa ali que tem, né, tem que ter um começo, um meio, um fim, e lá na empresa é tudo muito dinâmico, então a gente tem que saber delegar, então a gente, às vezes traz aquela coisa assim, a pesquisa é minha, não, a pesquisa não é sua, você tem que saber delegar para as pessoas o que elas têm que fazer para você confiar naquilo, né, porque você não vai conseguir controlar todas as frentes que você tá atuando, você tem técnicos ali, você tem estagiários, você tem outros pesquisadores, eles vão ter que aprender ali com você o teórico, mas você vai ter que ensinar a delegar e mexer, porque você tem outras funções extras, né, você tem outras coisas para você, ali, dar conta também, essa parte de gestão, de budget, de compra, é tudo muito dinâmico, né, a gente tem lá comitê científico que a gente tem que pensar como que a gente vai apresentar para pessoas, para, vamos dizer assim, investidores, para usineiros, né, como que eu falo para o usineiro que eu coloquei um metabólito ali que ele tá fazendo a cana crescer 20% a mais, né, como que eu faço essa comunicação? Então, no começo era muito difícil para mim, né, e eles olhavam para mim, eu falava assim, uma menina de um metro e meio, e aí eu falava assim, eu tenho que mostrar o que eu vim aqui, né, tenho que me impor de uma forma, convencer de uma forma, porque eles confiam no que eu tô fazendo. Então, isso no começo era muito difícil. E saber onde você quer chegar, né, se conhecer, senão você vai ficar perdido, você vai entrar e você não vai se encaixar, porque eu quero o quê? Eu quero é, liderar ali realmente, fazer compra de equipamento, liderar os pesquisadores mesmo, fazer pesquisa mesmo, porque hoje a gente faz pesquisa básica lá também, ou eu quero ir para uma parte mais ali, administrativa, eu quero entrar nessa parte de, marketing, né, que é interessantíssimo hoje, né, de desenvolvimento de negócios, modelo de negócio, learning machine, então tem tantas possibilidades que eu não tinha nem ideia de que tinham, né, que eu poderia, como cientista, estar ali dentro e contribuir. E, por último, né, também, o meu ex-orientador, último orientador, né, que foi o Renato Paiva, ele também teve grande parcela nisso, porque a gente fazia tanta coisa fora ali da pesquisa, né, até o simples ponto de, a gente tinha que fazer site, por exemplo, então, pequenas coisas que às vezes me ajudaram, assim, lá dentro, eu falo assim, não, já fiz, já fiz um site, já fiz isso, tipo, e às vezes isso dá espaço para outras coisas, eu falo assim, nossa, vou usar isso que eu aprendi lá atrás, nesse momento, patente, essas coisas que a gente precisa, quando está acontecendo, a gente fala assim, nossa, vou perder meu tempo fazendo, mas tudo é previsado, a gente tem que começar a ter essa cabeça, que tudo é, um dia você pode usar, né, nunca é demais aprender, mais ou menos, é isso, vamos estender. Obrigado. E você, João, quando você caiu na, você está, isso. acho que o Alan e a Débora já falaram bastante, de ter dificuldade de mudar, né, além disso, eu acho que, só para acrescentar rapidinho, acho que é uma grande dificuldade, para mim foi, né, é uma coisa que a gente fala da experiência da gente, não tem como a gente falar de, dos outros, mas da minha, da minha experiência, tinha uma grande dificuldade de lidar com pessoas, gerir pessoas, né, na pós-graduação, como eu falei, né, pós-graduação é complicado, porque, cada, cada docente de um coordenador, de um programa de pós-graduação, é um universo, né, então, você ter que reunir essa turma toda, e fazer todo mundo trabalhar junto, é, é difícil, porque, você não é um chefe, né, você não é um chefe, diferente de você estar em uma empresa, ou de você estar em um cargo superior, e de, uma chefia de um departamento, de um instituto, onde você é um chefe, né, o coordenador, ele é o cara que tenta fazer o link, entre um tanto de, de senhores feudais, né, e isso eu acho que é bem difícil, como eu falei, né, gerir ecos, então, essa é uma, essa pra mim foi a maior dificuldade, porque eu, eu fiz agronomia pra mexer com planta, dá pra ver pela minha cara, o meu jeitão, né, eu não sou um cara muito amigável, eu não sou um cara que, que gosta de conversar, que é muito social, então, fiz agronomia realmente porque, e fui pra fisiologia vegetal, porque eu, eu podia, estressar as plantinhas sem elas vetarem, né, apesar que hoje eu penso um pouco diferente, e de repente você tem que estar fazendo política, e gerindo egos, e arrumando aqui, arrumando ali, pra o programa avançar, essa pra mim foi a maior dificuldade, tá, e fora isso, a política, né, institucional, que acaba que você tem que, e conversar com um, conversar com o outro, pra arrumar uma, uma coisinha, aqui que estragou, você tem que ser amigo do fulano, ciclano, então, assim, essa questão política aqui, eu acho que é uma, uma questão mais de, de uma universidade interior do Brasil, né, ela é complicada, assim, ainda mais que a gente não é, não é de Lavras, vai, você talvez, Paulo, vai ter um pouco mais de dificuldade, que você ainda nem, é egresso da UFLA, pra isso, acaba que ainda tem um bairrismo, assim, eu tô falando a realidade, né, não é em qualquer fórum que eu posso falar isso, mas aqui eu, eu deixo isso explícito, porque eu acho que é uma informação importante, existe um certo bairrismo, um certo clubismo, que não é, não é uma característica particular da pós-graduação, nem da UFLA, é uma característica do ser humano, e acaba que isso é, é um entrave pra fazer qualquer coisa, né, pra avançar em, institucionalmente, nacionalmente, internacionalmente, então, gerir essas coisas, administrar essas, essas políticas, essas vontades particulares que precisam ser ajustadas pra que o todo funcione, eu acho que é o mais difícil. Aí, obrigado, obrigado a todos, então, vamos passar as perguntas, pessoal, no chat? uma pergunta do Jouber, professor Allan, qual ou quais são as suas dicas de ouro pra quem está saindo doutorado e pretende continuar na vida acadêmica? Difícil essa pergunta do Jouber, né, sobretudo no atual cenário que a gente está vivendo, e conforme a Débora também colocou, a vida acadêmica, ela, ela deixou de oferecer tantas oportunidades, conforme oferecia anos atrás, no entanto, nós ainda acreditamos, né, que esse cenário ainda vai mudar, ainda vai melhorar, porque o Brasil ainda precisa de continuar a investir em educação, em formação de pessoas, em pesquisa básica, além da pesquisa aplicada, que sem pesquisa básica, de fato, você não vai ter desenvolvimento de tecnologia depois, mas, nesse momento, Jouber, acho que o que eu recomendo é tentar, pelo menos, manter-se próximo à vida acadêmica, né, aproveitar as oportunidades que muitas instituições oferecem, se não for por meio de um concurso para se efetivar, tentar as bolsas de pós-doutorado, eu sei também que as restrições têm sido, as oportunidades têm sido poucas, até aproveito também para poder já divulgar, o Estado de Goiás está, nesse momento, com o edital de bolsa PDCTR, né, é a antiga bolsa DCR, em aberto, né, então, se tiver interesse, o Estado de Goiás tem várias possibilidades, né, pesquisadores que podem receber, então, eu acho que é tentar ficar próximo, né, aqui também nós temos procurado trabalhar, conforme também a Débora disse, numa aproximação bastante intensa com a empresa, por meio do Polo de Inovação Embrapi, por meio do Centro de Excelência Agricultura Exponencial, é onde a gente tem conseguido também recursos consideráveis para bolsas de pós-doutorado, bolsas para vincular pesquisadores a projetos de inovação tecnológica, né, e, às vezes, é dessas oportunidades que, às vezes, a pessoa se vincula, junta uma instituição de pesquisa, de ensino, e, posteriormente, ela acaba sendo absorvida pela empresa. Então, a minha dica é essa, né, não se afaste, por mais que, às vezes, vá para uma instituição ou para um emprego que não te possibilite você fazer pesquisa, tente não se afastar, né, do meio acadêmico, do seu orientador, do seu ex-orientador, na verdade, a gente não tem ex-orientador, né, vai ser eternamente nosso orientador, do seu orientador, do seu grupo de trabalho, continue participando das bancas, continue cooperando na co-orientação, na elaboração dos projetos, de forma que você não se afaste desse meio. é a minha dica, porque se você se afastar, a dificuldade para depois você retornar para ele é muito maior. Acho que eu diria isso, viu, Paulo? Obrigado, Alan. Eu concordo. Uma pergunta do professor Eduardo Gusmão. Alan e Débora, nas suas perspectivas, quais seriam as estratégias para maximizar a captação de recursos de pesquisa via iniciativa privada? considerando a falta de investimento público? Deixar a Débora responder comigo e responder. Assim, eu acho que uma das dificuldades hoje que a gente encontra, às vezes, é a burocratização. Então, as universidades, barra programa, barra laboratório, que ainda tem uma alta burocratização, uma prestação de serviço, uma parceria ali, porque o que acontece? Hoje é que as empresas, elas têm, como eu falei, elas têm urgências e têm algumas exigências, confidencialidade. Então, às vezes, o laboratório não tem nenhum termo de NDA, o jurídico ainda não, não tem um jurídico que consiga analisar isso, as universidades, elas vão precisar se adequar a isso ainda. Então, tem muita universidade que depende, às vezes, de, por exemplo, uma fundação para emitir um laudo, para emitir uma nota fiscal. Isso ainda é burocrático e ainda demanda algum tempo. Às vezes, a gente, o que a gente vê muito aqui na Exalc, hoje, o professor, que é o orientador, ele vira o mentor. Então, se ele tem ali, se ele tem ali, supervisiona pós-doutoranos, por exemplo, ele vira mentor e eles abrem ali uma startup utilizando o espaço do laboratório dele, né? E aí, eles fazem uso da dependência desse laboratório, eles conseguem fazer consultoria, prestar serviço, facilita essa interface do laboratório, do setor, consegue recursos para o seu laboratório para aplicar às vezes para uma aula prática, para outras pesquisas de outros orientados, né? O pesquisador ali, ele consegue ter uma visibilidade dentro da empresa, ter um contato com as urgências da empresa, ele participa de reuniões, ele faz networking, que é importantíssimo, né? E como o Alan colocou, o Embrapi, hoje, a gente tem vários projetos ali com, com a parceria com a Embrapi, principalmente lá na USP, aqui, que é muito próximo, mais, a ideia é essa mesmo, a palavra é essa, desburocratizar. E as pessoas que estão inseridas dentro da universidade, elas começarem a realmente enxergar estratégias para isso e buscar as ferramentas necessárias dentro da universidade, né? A universidade, ela tem o departamento jurídico, ela tem toda essa capacidade de fomentar ali, tem incubadoras, incubadoras, então, traçar estratégias, como que eu posso ali no meu laboratório, o serviço que eu vou oferecer, né? Facilitar essa interface e divulgar, né? Porque às vezes você tem um laboratório e você não tem nenhum site dele, você não tem escopo de trabalho, você não tem, você não divulga as pesquisas que você faz. Então, é o que eu vejo também que é muito difícil, a linguagem fisiológica, ela é muito difícil. Então, a gente vai ler um artigo, por exemplo, você tem às vezes um grande produtor lá no Rio Grande do Sul que está com uma dificuldade imensa de produzir um tabaco lá, por exemplo. Está dando uma fito, alguma coisa acontecendo, mas você já publicou um artigo científico internacional que resolve o problema dele. Mas ele vai ler o seu artigo, ele vai conseguir entender a linguagem ali, é muito difícil. Então, a gente mesmo, às vezes, demora muito a ler um artigo, você imagina uma pessoa que não faz parte desse meio. Então, como que essa comunicação científica tem que melhorar? Como que eu posso chegar em todos os setores da sociedade? Porque a fisiologia vegetal é tida como um, vamos dizer assim, um terror, né? A fisiologia vegetal está difícil, ela é uma coisa muito, vamos dizer, elaborada. Não, ela está em tudo ali, né? Ela está na interação com o ambiente, ela está na relação laboratório, campo, ela está nas mudanças climáticas que a gente está enfrentando, ela está em tudo. Então, como, como eu falei, desmistificar e trazer essa fisiologia, mas ser mais acessível para até as pessoas que estão dentro da própria empresa começarem a perceber que isso já é uma realidade. Elas já estão percebendo que precisam sim os fisiologistas. A gente tem várias buchas para resolver, né? Eu brinco com a Débora Domiciano que está aí assistindo, que às vezes morre as plantas, eles falam assim, chama os fisiologistas. Os fisiologistas vão descobrir porque que morreu. aí a gente chega lá e fala só, olha, esse sintoma aqui pode ser isso, aí vai lencando, fala, não, mas você tem que falar o que que é. Dá o laudo aí, a causa borde, eu falo, olha, não é depois que morreu que a gente vai entrar, a gente vai entrar lá atrás. O que você fez lá atrás? Então, isso está começando a mudar, mas eu acho que precisamos melhorar um pouco. Obrigado, Débora. E você, Alana? Bem rapidamente, que eu sei que o prazo para a próxima atividade já está bem em cima, mas excelente a resposta da Débora. Fico com a resposta dela em todos os aspectos. resumo na questão da desburocratização, a empresa não espera, a empresa não espera dois meses, três meses para ter resposta de um processo, tem que ter um alinhamento entre o pesquisador, entre o chefe do pesquisador, entre o jurídico da instituição, porque em um mês você precisa fechar um contrato, assinar e já iniciar a execução. Outro aspecto, novamente, a fala da Débora. nós aqui temos trabalhado sempre nas nossas pesquisas em duas vertentes. Eu preciso de resultados consolidados com um rigor extremamente alto que permita eu publicar artigos de alto fator de impacto e garanta a manutenção do programa de pós-graduação que eu participo. Só que esse artigo o produtor não tem interesse nele. Além dessa informação altamente relevante, eu preciso também de uma informação um pouco mais aplicada, decodificada para que ele possa utilizar. E aí, Eduardo, meu grande amigo Eduardo Guzmão, meu colega de laboratório, eu sempre procuro dividir dessa forma. Eu tenho metas que é para atender demandas da instituição, demandas do programa de pós-graduação, demandas da ciência em si e procuro também dentro dessa mesma proposta trabalhar com metas que atenda quem vai precisar daquela informação gerando tecnologia ou uma informação mais decodificada para ele. Se a empresa percebe que a gente não tem esse viés tão acadêmico e que consegue fazer entregas para ela, ela faz uma vez um contrato com a gente, faz uma segunda, faz uma terceira e quer fazer sempre. Obrigado, João. Obrigado, Paulo. Só fazer um comentário, só fazer um comentário que, por exemplo, a carga horária dos professores também é muito extensa, né? Vocês não conseguem, às vezes, ir para a extensão, ir para essa parte de consultoria, de focar em outras coisas, né? É muito, às vezes, isso também tem que começar a ser revisto internamente, né? em conta de outras demandas. É, eu concordo com vocês dois. Infelizmente, nosso tempo está acabando, o papo está bom, a gente ficaria horas aqui, dá para ver a paixão dos três, né? Para falar sobre esses assuntos, que é o que a gente vivencia, na verdade, né? Então, eu agradeço demais ao professor Alan, à doutora Débora, ao professor João Paulo e as perguntas que foram feitas e não foram respondidas serão enviadas para os palestrantes e respondidas a posteriori. Boa noite, continuem com o evento. Boa noite, obrigada, gente. Boa noite, muito obrigado. Obrigado. Oi, você já ouviu falar do NEP, Núcleos de Estudos em Fisiologia Vegetal da UFLA? O NEP foi criado em 5 de junho de 1995 por discentes do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de Lavras. O núcleo é uma entidade civil a partir da área sem fins lucrativos, com sede na cidade de Lavras, Minas Gerais. Tem por finalidade congregar estudantes, pesquisadores e professores da área de Fisiologia Vegetal, promovendo palestras, eventos e cursos que possam contribuir para o melhor aproveitamento e divulgação dos conhecimentos gerados nesta área no Brasil e no mundo. Nossas atividades envolvem ensino, pesquisa e extensão. Também trabalhamos em parceria com outros núcleos de estudos, trocando experiências, conhecimento e também promovendo ações sociais. Um dos maiores eventos promovidos pelo NEP é o Simpósio Interdisciplinar em Fisiologia Vegetal, o CIF-V, que em sua primeira edição em 2018, contou com 125 participantes e a apresentação de 98 trabalhos das diversas áreas que a Fisiologia Vegetal abrande. Devido à atual situação que estamos enfrentando, por causa da pandemia provocada pelo Covid-19, Nós do NEP precisamos nos reinventar, por isso, a segunda edição do CIF-V acontecerá de maneira 100% online, contando com mais de 300 participantes e 130 trabalhos. Números que demonstram o alcance de um evento virtual provindo da necessidade do distanciamento social, mas que proporcionou uma maior integração e participação de pesquisadores em todo o Brasil e também fora dele. É um imenso orgulho para nós do NEP estarmos promovendo um evento de tamanho alcance, para que mesmo que em meio a tantas incertezas, continuemos com a troca de experiências e divulgação da ciência. O NEP agradece sua participação. Boa noite a todos, meu nome é Marina, eu faço parte da coordenação técnico-científico do NEP e nesse momento nós vamos dar início à sessão oral onde teremos as apresentações de quatro trabalhos de participantes do segundo CIF-V. Eu gostaria de apresentar a todos o nosso primeiro congressista, Giovanni da Silva Dias. Giovanni é graduado em ciências biológicas pela Universidade Federal de Sergipe, possui mestrado em fisiologia vegetal pela Universidade Federal de Lavras e atualmente é doutorando no mesmo programa. Boa noite, Giovanni, seja bem-vindo. Boa noite, Marina. Eu desde já agradeço a sua participação, eu passo a palavra para você agora. Muito obrigado. Bem, como a Marina falou, eu sou, eu chamo Giovanni, eu sou aqui do programa de pós-graduação em fisiologia vegetal da Universidade Federal de Lavras e hoje eu vou trazer para vocês o nosso trabalho intitulado Esteja Preparado. Estratégias de sobrevivência de plântulas de androanos e epitáfilos após ciclos de hidratação e desidratação. Bem, as espécies nativas, após a sua dispersão de suas sementes, elas podem encontrar no ambiente variações climáticas, entre elas alterações na umidade, precipitação, secas e temperatura. Então, essas variações ambientais vão estar influenciando na dinâmica e na sobrevivência dessas sementes após a sua dispersão. E espécies que ocorrem em ambientes tropicais, como é o Iterrosa, o Andoranos eptáfilos, eles estão sofrendo também sazonalidades entre secas e chuvas. e essa sazonalidade vai levar à formação de ciclos de hidratação e desidratação, os ciclos HD, nessas sementes que formam bancos de sementes naturais. E, consequentemente, vai estar influenciando no estabelecimento e no estabelecimento dessas plântulas e, consequentemente, também na capacidade de regeneração das populações naturais. Então, com isso, a gente tem o objetivo, levantou o objetivo de avaliar o estabelecimento de plântulas de Andoranos e Eptáfilos após a passagem das sementes por ciclos de hidratação e desidratação, ciclos HD, em diferentes fases da embebição. Então, com a obtenção das sementes, a gente construiu uma curva de embebição. Então, nós demarcamos dois momentos dessa curva. As 10 horas, que equivale ao final da fase 1, e as 35 horas, que equivaleu à metade da fase 2. Então, esses dois momentos, a gente, as sementes foram hidratadas até esses dois momentos. E também, demarcamos 12 horas como um momento de dessecação dessas sementes, que foi o momento que essas sementes retornaram ao seu peso fresco inicial. Então, demarcado o momento da hidratação e desidratação, a gente construiu os ciclos. Então, para os ciclos, o controle, as sementes foram, não passaram por nenhum ciclo HD, então elas foram levadas para condições ótimas de germinação. Um ciclo HD, as sementes foram hidratadas, seguidas por uma desidratação, depois, levadas para germinar em condições ótimas de germinação. Dois ciclos, seguiu uma hidratação, seguida de uma desidratação, uma hidratação, posterior uma desidratação e levada para germinar. Três e quatro ciclos HD, seguiu a ordem, né, sequencial de uma hidratação, seguida de uma desidratação. Então, no total, a gente tem nove tratamentos, né, porque foram duas fases de hidratação e desidratação. Então, após a protusão da radícula dessas sementes, elas foram selecionadas dez plântulas aleatórias de cada tratamento e levadas para a casa de vegetação. Lá, elas foram colocadas em substrato, né, na proporção de um para um de solo e areia, e levadas até 60 dias. Então, no final de 60 dias, a gente avaliou o quê? Essas dez plântulas, cinco foram tomadas para avaliação do crescimento, então, altura, comprimento da raiz e matéria seca do sistema, da parte aérea e do sistema radicular. Com as outras cinco plântulas, elas foram utilizadas para parâmetros bioquímicos, então, foram avaliados os níveis de clorofilar, clorofilar B total e escarotenoides e também açúcares solúveis totais, açúcares redutores e açúcares não redutores, onde os açúcares não redutores foram calculados pela diferença dos açúcares redutores do açúcares solúveis totais. E como resultados do que a gente encontrou, né? Então, a partir de agora, em todos os gráficos, o eixo Y, ele vai estar sendo referido às fases, cada barra aqui são os ciclos HD e o eixo X são as variáveis que a gente avaliou, né? Então, para a altura, a gente vê que, independente da fase, os ciclos, eles formaram plântulas menores e plântulas de sementes que passaram por 35 horas, ou seja, pela fase 2, apresentaram plântulas menores ainda do que as sementes que passaram pela fase 1. Já em relação ao comprimento da raiz, a gente vê que, independente da fase, os dois primeiros ciclos, essas plantas tiveram um comprimento da raiz maior, ou seja, alguma forma da plântula dela estar evitando um possível estresse, né? Que ela possa vir durante o seu estabelecimento. Então, aqui a gente traz algumas fotos aqui das fases 1, principalmente um ciclo HD, onde há o maior comprimento do sistema radicular e também para a fase 2, onde há o maior comprimento também do sistema radicular para um ciclo HD também. E em relação aos pigmentos fotossintéticos que a gente viu, que tanto para clorofilar quanto para carotenoides, a gente vê um aumento mais expressivo nos primeiros ciclos das plântulas, né? Já para clorofilar, a clorofila total, não, a gente vê que há um acúmulo maior da clorofila total nas plântulas no primeiro ciclo, né? Mais expressivo, né? Maior quantidade nas sementes que passaram por 10 horas de hidratação do que sementes que passaram por 35 horas. Aqui só mostrando os carotenoides também, que foi igual, né? Teve mesmo os valores igual a clorofila A. E os açúcares, né? Para açúcares solúveis totais, a gente vê que há um acúmulo maior desses açúcares no segundo e quarto ciclo, né? Nas duas fases, porém, há uma maior quantidade, né? Maiores níveis que são encontrados nas plântulas que foram embebidas, as sementes que foram embebidas até as 35 horas. E os açúcares solúveis totais estão relacionados à maior osmoregulação desses tecidos, que podem promover maior tolerância à dessecação, né? A estresse estresse hídrico também. Já em relação aos açúcares sedutores, que estão menos relacionados à tolerância à dessecação, ao estresse, né? A gente vê uma diminuição desses açúcares ao terceiro ciclo, independente da fase. Já os açúcares não redutores, esses sim, que estão relacionados a maior osmoregulação e maior osmoregulação a diversos estresses, a gente vê um acúmulo no segundo ciclo, né? Porém, maior quantidade, né? Nas plântulas que passaram, que eram sementes que passaram por 35 horas de hidratação. Então, como conclusão que a gente levanta é que os ciclos HD, eles vão promover plântulas menores em crescimento, em altura, né? Porém, num sistema radicular maior. E também que essas plântulas vão apresentar uma maior quantidade de açúcares solúveis totais e açúcares redutores em seus tecidos, assim como também maior quantidade de clorofila e carotenoides. Então, esses mecanismos vão estar juntos, né? Influenciando na maior tolerância a essas plântulas a futuros estresses ambientais que ela possa estar sofrendo durante seu estabelecimento na natureza, né? Aqui eu deixo algumas referências que a gente utilizou para a confecção desse resumo, né? E aqui quero agradecer à Universidade Federal de Lavras, ao Laboratório de Crescimento e Desenvolvimento de Plantas, pelo todo o apoio, né? E estrutura para realizar o experimento e a CAPES pela concessão da bolsa, né? Deixo aqui um e-mail para demais dúvidas e obrigado. Muito obrigada, Giovanni. Excelente trabalho, parabéns. Dando continuidade às nossas apresentações, nós vamos ter agora a Valéria Freitas Lima. Valéria é graduada em Química pela Universidade Estadual de Ceará com período Sanduíche na Faculdade de Ciências do Porto em Portugal. Ela possui mestrada em Bioquímica pela Universidade Federal de Ceará a UFC e atualmente é doutoranda em Bioquímica pela mesma universidade. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Marina. Bom... Eu que agradeço a sua participação. Aceite pelo convite. Tá ok. Obrigada, então. Bem, boa noite a todos. Como já foi falado, eu me chamo Valéria Lima, sou aluna de doutorado da UFC e hoje eu vim apresentar para vocês aqui uma parte em andamento da minha tese e com alguns resultados também do André Reis. Nosso trabalho, então, é intitulado O ciclo TCA de células guarda é diferentemente regulado na luz quando comparado às células mesofílicas. Bom, então, para iniciar, é importante a gente lembrar que os estômatos, eles estão presentes na epiderme foliar e que são compostos de duas células guardas que circundam o poro e através desse poro que se dão as trocas gasosas. Então, o metabolismo dessas células, ele é todo adaptado de modo a apoiar esses movimentos estomáticos. Então, existem alguns mecanismos que são importantes durante esse processo de abertura estomática, como, por exemplo, a quebra de amido, a quebra de lipídios, a glicólise e também o ciclo TCA. Esse metabolismo mitocondrial, ele possui uma maior importância visto a grande quantidade de mitocôndrias que são encontradas no interior dessas células. Bom, então, curiosamente, o fluxo de carbono no ciclo TCA em folhas, ele é inibido na luz. Isso devido à inibição da atividade de algumas enzimas do ciclo TCA, bem como da piruvato desidrogenase. Por outro lado, nas células guardas, o que se é observado através de alguns estudos de fluxo metabólico é que há uma incorporação de carbono marcado, quer seja utilizando do bicarbonato marcado ou sacarose marcada em diferentes intermediários do ciclo TCA. E também chega a essa incorporação em glutamato e glutamina. Ou seja, todas essas evidências, elas sugerem que, diferentemente das folhas, as células guardas, elas são ativas na luz a processos como glicólise, ciclo TCA e síntese de glutamina. Então, com isso, nós levantamos a hipótese de que o fluxo de carbono em direção ao ciclo TCA em células guarda é diferentemente regulado na luz quando comparado às células do mesófilo. Isso devido a essa regulação diferencial de enzimas tanto da glicólise como do ciclo TCA. E nesse contexto, nosso objetivo foi investigar a regulação do metabolismo de células guarda, sobretudo a regulação do ciclo TCA, através de abordagens de marcação isotópica com a posicional utilizando o carbono marcado. Bom, então, inicialmente, nós estabelecemos uma abordagem posicional isotópica baseada em espectrometria de massas. Então, nós montamos um mapa de fragmentação com vários metabólicos que estão relacionados ao ciclo TCA e a partir dessa abordagem nós conseguimos então avançar para uma próxima etapa de uma meta-análise e que nós conseguimos comparar essa distribuição em diferentes tipos celulares. Então, nós pegamos alguns espectros de massas brutos de alguns autores e reanalisamos eles contendo dados de células mesofílicas de plantas C3 e C4 sob CO2 marcado, assim como de células guarda utilizando sacarose marcada e bicarbonato marcado. Posteriormente, nós realizamos também um experimento de marcação isotópica com o carbono marcado. Então, nós levamos folhas de tabaco para terem seus fragmentos epidérmicos enriquecidos com células guarda isolados. Então, esses fragmentos eles foram expostos tanto a condições de escuro como de luz sob substrato marcado, nesse caso era o bicarbonato. E foram vários tempos de coleta, tempo 0, 10, 20 e 60. Depois, essas amostras foram devidamente extraídas e derivatizadas, levadas para corridas no GC-MS e esses espectros foram, então, analisados. Bom, então, de um modo geral, essa abordagem posicional nos permitiu distinguir a incorporação de carbono marcado proveniente de várias fontes, como, por exemplo, em azul, nós podemos ver a incorporação de carbono proveniente da assimilação de CO2 mediada por PEPC. Em vermelho, nós podemos ver a incorporação através do acetil-CoA e em preto através do ciclo TCA. Então, teve um experimento também muito interessante de fluxo metabólico utilizando a técnica de ressonância magnética nuclear que indicou que a posição 1 do glutamato e da glutamina, por exemplo, contém esse carbono que é proveniente da assimilação de CO2 mediada por PEPC. Então, no nosso mapa de fragmentação, isso corresponde ao fragmento de razão massa-carga 117. Então, estudando esse fragmento, nós podemos perceber essa incorporação, assim como um outro fragmento bastante observado nos espectros de massa é o 2,4,6 que contém o corpo carbônico nas posições 2,3,4 e 5 de glutamato e 2,4,5 2,3,4 e 5 de glutamina. Então, fazendo, então, essa análise desses fragmentos em glutamato e glutamina, 2,4,6 117, 2,4,5 117, o que nós podemos observar é que realmente é o maior fluxo para a síntese de glutamato e de glutamina observado em células guarda quando em comparação às células mesofílicas de plantas C3 e de C4. Em geral, quando a gente compara esses fluxos de células mesofílicas e células guarda, nesse esquema aqui, o que a gente pode observar é que à medida que aumenta a espessura dessas setas, significa que há um maior fluxo de carbono naquela reação. Então, de um modo geral, o que se observa é que em todas essas células apresentaram um alto enriquecimento para piruvato, só que esse fluxo derivado do piruvato é que é diferente entre essas células. Então, se a gente observar aqui nas células guarda, há uma menor incorporação em alanina quando comparado às células mesofílicas, entretanto, uma maior incorporação na direção da síntese de glutamina e de glutamato, como nós já observamos. Então, de maneira interessante, quando a gente faz essa análise apenas em células guarda com o mesmo substrato, que no caso aqui foi bicarbonato, variando apenas as condições de luz e escuro, o que nós observamos é que poucas são as diferenças nas mudanças metabólicas. Então, por exemplo, se a gente comparar aqui a incorporação em alguns metabólicos, como glicose, há uma pouca diferença entre as mudanças metabólicas de escuro e de luz e também de outros metabólicos envolvidos no ciclo TCA, por exemplo, como é o caso de fumarato, malato, succinato. Então, isso mostra que há uma ativação do ciclo TCA independente se é escuro ou luz. E levando em consideração, então, que alguns estudos mostram que o carbono assimilado pela PPC ele é diretamente incorporado na posição 4 do oxaloacetato, que também corresponde à posição 4 do malato, que no nosso mapa de fragmentação é a posição 117, investigando esse fragmento de 117 é uma forma indireta da gente ver a fixação de PPC. Então, a partir dessa investigação nós podemos perceber que há uma incorporação de carbono tanto no escuro como na luz, só que essa incorporação é maior na luz mediada por PPC. Então, as células guardadas fixam CO2 no escuro e na luz. E, de maneira geral, esse esquema representa, então, essa incorporação nos diferentes fragmentos que nós observamos, os diferentes metabólicos associados ao ciclo TCA. Como eu mencionei, nós percebemos uma grande incorporação em metabólicos como malato, fumarato, succinato, sendo totalmente marcados. em glutamato também e em alguns outros metabólicos como piruvato, alanina, fenilalanina e glicose. Ou seja, além dessas células guardas elas ativarem a gliconeogênese, elas também fixam CO2 no escuro e na luz. Então, provavelmente, isso ocorre como um mecanismo para suportar a síntese de reguladores dos movimentos estomáticos. Então, a partir daí nós podemos tirar como conclusão de que a distribuição de carbono marcado nas células guardas não se assemelham àquelas observadas nas folhas de plantas C3 e C4 e que os fluxos a partir de PECC, glicólise, ciclo TCA em direção à síntese de glutamina são maiores em células guardas quando comparadas às células mesofílicas tanto de plantas C3 ou C4 na luz e ao que parece o ciclo TCA de células guardas ocorre de uma maneira não síclica na luz provavelmente está associado a um modo particular de regulação das enzimas tanto da glicólise como do ciclo TCA. Entretanto, para a gente afirmar isso existem vários outros experimentos que estão em andamento e vamos confirmar isso depois. Então, eu gostaria de agradecer ao laboratório da qual faço parte o LabPlant a todos os colaboradores e as agências de fomento e obrigada pela atenção. Parabéns, Valéria muito obrigada mais uma vez. Então, gente para a nossa terceira apresentação eu gostaria de chamar agora o Francisco Bruno Silva Freire Bruno é bacharel em biotecnologia pela Universidade Federal de Ceará mestre em bioquímica e no momento é doutorando no mesmo programa também pela UFC. Boa noite, Bruno seja bem-vindo Boa noite, Marina obrigado Passo para você a palavra agora Ok, obrigado Bom, boa noite a todos eu iria apresentar este trabalho que foi o trabalho que eu fiz na minha dissertação de mestrado este trabalho é intitulado Leves Reduções na Expressão da Sacarosa Sintase Isoforma 2 em Células Guarda altera a velocidade de abertura estomática inclusiva pela luz e a transpiração da planta inteira em plantas de tabaco sob condições de irrigadas e de déficit hídrico Bem, devido às mudanças climáticas o aumento da temperatura no planeta ele já é iminente nós conseguimos ver aqui neste gráfico o aumento da temperatura desde temperatura média global desde 1880 até 2018 e a Unesco ela prevê um aumento de 50% a 70% na demanda de água para a agricultura até 2050 somado a isso por conta desse aumento de temperatura os episódios de seca e cenários climáticos extremos vão ser cada vez mais recorrentes Bem, por conta disso nunca antes foi tão necessário o desenvolvimento de variedades para a agricultura mais tolerantes da seca ou que tenham um menor consumo de água tendo então uma maior eficiência do uso da água que seria a biomassa produzida pela água utilizada pela planta Bem, uma das estratégias como vou mostrar para vocês aqui seria a alteração para testar o objetivo seria a alteração do metabolismo das células guardas bem como a Valéria explicou já na apresentação dela o metabolismo das células guardas aqui eu posso mostrar para vocês um exemplo do metabolismo do amido dos ácidos graxos e da sacarose eles seriam supostamente necessários para prover o suprimento energético da célula guarda em momentos de abertura estomática induzida pela luz bem levando isso em consideração esse trabalho teve como o objetivo de caracterizar plantas de tabaco com redução na expressão da enzima sacarose sintase que é aquela responsável pela degradação de sacarose em exoses de forma reversível e esse trabalho teve a hipótese de que com essa redução nós teríamos então uma menor transpiração da planta pelo menor suprimento de ATP para abertura induzida pela luz menor condutância estomática e possivelmente uma planta que tenha maior eficiência do uso da água também rapidamente para vocês a metodologia que foi utilizada foram cultivadas essas plantas transgênicas e selvagem em ambientes de condições de ambientes flutuantes em casos de vegetação e em câmara de crescimento essas plantas foram utilizadas nos experimentos de transpiração da planta inteira através de uma metodologia gravimétrica análise de crescimento como massa seca eficiência do uso da água e a utilização do analisador de gás neufravermelho para a obtenção das análises de trocas gasosas e cinética de abertura estomática induzida pela luz além disso essas plantas foram utilizadas para a extração de fragmentos epidérmicos enriquecidos com células guarda como forma de extrair os metabólicos especificamente das células guarda analisar esses metabólicos por cromatografia gasosa acoplada ao espectro de massa e análises multivariadas do conteúdo relativo desses metabólicos como forma de observar as diferenças entre plantas selvagens do metabolismo de plantas selvagens e transgênicas bem logo de início a transgenguia foi feita utilizando uma sequência de senso da sacarocentase isoforma 3 de batata porque essa isoforma é a mais encontrada nas células guarda de batata nós descobrimos nós descobrimos que essa isoforma no tabaco ela é ela é correspondente à isoforma 2 de tabaco quanto à expressão relativa essas plantas tiveram as plantas transgênicas foram escolhidas duas linhagens com base em resultados preliminares de temperatura foliar e de transpiração nas células guarda a expressão relativa desta isoforma que está sendo silenciada foi diminuída em até 40% nas folhas esse silenciamento não foi observado por conta do promotor que nós utilizamos o KST1 que ele é quase exclusivo de células guarda então isso evita efeitos preotrópicos que poderiam acontecer se a planta inteira tivesse sido tivesse com esta redução na expressão bem de início nós temos então aqui um experimento de cinética de uma curva de luz certo pela fotossíntese e nós podemos observar uma diminuição da fotossíntese de pelo menos uma linhagem significando que aquela transgênia afetou de certa forma a fotossíntese mas ambas as linhas tiveram a diminuição significativa da condutância estomática além disso a velocidade de abertura estomática induzida pela luz foi menor também esse SL máximo seria o slope máximo na verdade a inclinação da fase exponencial da curva de cinética de abertura estomática então as plantas transgênicas elas têm essa curva mais acentuada para baixo então o ângulo é menor e essas plantas então seriam mais lentas na abertura somado a isso nós temos também o tempo necessário para se atingir a metade da condutância máxima da condutância estomática máxima e as plantas transgênicas levavam mais tempo isso é evidente que as plantas transgênicas tem esse o silenciamento da NTSUS2 acabou deixando elas mais lentas na abertura estomática quanto a transpiração da planta inteira nós temos aqui em ambientes de casa de vegetação com as condições ambientes flutuantes como temperatura umidade e luz as plantas transgênicas consumiam bem menos água elas transpiravam até 44% menos do que as plantas selvagens mesmo levando em consideração a área foliar ou seja a gente normaliza esses dados de transpiração pela área foliar as plantas transgênicas continuavam transpirando menos comportamento similar a este transpiração foi observado por Antunes e colaboradores em 2017 onde eles fizeram o silenciamento de um transportador de sacarose para dentro da célula guarda e eles também obtiveram a transpiração mais reduzida sob condições bem controladas e com déficit hídrico curiosamente essas plantas elas passaram a transpirar mais do que as plantas selvagens então isso indica uma correlação com o ambiente dependendo de qual o ambiente que a planta está ela vai acabar se comportando de uma forma totalmente diferente no caso da expressão deste gênio essa maior transpiração acaba levando ao maior uso efetivo da água basicamente é o oposto da eficiência do uso da água nesta condição segundo o Bloom em 2009 o uso efetivo da água seria o fator mais importante para aumento da produção em campo bem quanto aos parâmetros biométricos e as condições bem irrigadas em caso de vegetação nós temos que as plantas transgênicas com esta redução nesta enzima tiveram uma diminuição significativa da biomassa total então aquele problema da fotossíntese que eu mostrei para vocês acaba se revertindo aqui se refletindo na biomassa da planta inteira entretanto o índice de colheita destas plantas acabou sendo maior em pelo menos uma linhagem indicando que essas plantas elas o silenciamento deste da forma da sacrosa sintase nas células guarda acabou fazendo que a planta alocasse preferisse alocar mais recursos de carbono nas folhas em detrimento da planta inteira já que as folhas são as partes escolhidas dessas plantas do tabaco e também a eficiência do uso da água de produção acabou sendo também maior em pelo menos uma das linhagens transgênicas de forma significativa mas maior em ambas esta eficiência do uso da água de produção aumentada indica que essas plantas produziam mais biomassa em detrimento de um menor consumo biomassa de folhas e um menor consumo de água comparado com as plantas com as plantas selvagens quanto as diferenças no metabolismo como uma forma meio que de tentar elucidar quais foram as modificações do metabolismo que esta redução no silenciamento essa redução na expressão acarretou seria a gente consegue ver aqui nessa análise multivariada seria uma PLSDA aqui uma análise discriminante parcial dos quadrados mínimos a diferença é clara o metabolismo é totalmente diferente nas linhagens transgênicas em comparação com as selvagens essas diferenças elas foram causadas principalmente por vários intermediários do ciclo do TCA e alguns aminoácidos nós temos aqui o fumarato como intermediário o aconitato temos aqui o citrato temos a lanina serina como os aminoácidos então todos eles tiveram um conteúdo relativo diminuído reforçando a ideia de que realmente a quebra da sacarose estaria entrando na via glicolítica indo para a respiração e forneceria o ATP necessário para a abertura estomática mais diferenças metabólicas nós podemos ver aqui estas redes de correlação de Pearson entre o metabolismo destas plantas no escuro e na luz onde ocorreu uma diminuição na densidade da rede de correlação e o número de links entre o escuro e luz das plantas selvagens mas essa mesma redução não ocorreu nas plantas transgênicas indicando então realmente que essas plantas elas se comportam metabolicamente de forma diferente e para fechar nós fizemos uma correlação entre as velocidades os parâmetros de velocidade de abertura estomática e os parâmetros metabólicos e descobrimos vários aminoácidos intermediários do ciclo TCA também se correlacionando positivamente com a velocidade estomática justamente esses aminoácidos em amarelo que estão destacados são aqueles encontrados como os responsáveis pelas diferenças lá naquelas análises multivariadas e eles sim tiveram o conteúdo relativo deles diminuído acarretando então naquela menor velocidade de abertura então como conclusão deste trabalho nós temos que as plantas transgênicas com inibição antissenso da NTS2N células barda tem uma menor velocidade de abertura estomática na luz e diminuição da condutência estomática transpiração da planta inteira e o aumento da eficiência da água de produção sob condições bem irrigadas essas linhas transgênicas também mostraram o aumento da transpiração de planta inteira sob condições de estresse hídrico em períodos curtos indicando o uso efetivo de água então nossos resultados eles proveem mais evidências de que o gene NTS2N é um importante regulador do metabolismo das células guarda e reforça a ideia de que engenhariar o metabolismo das células guarda é uma estratégia promissora na diminuição do consumo de água pela cultura em detrimento do aumento da eficiência do uso da água então gostaria de agradecer aqui a Universidade Federal do Ceará a equipe do laboratório LabPlant o patrocinador da pesquisa o CNPq que provisa a bolsa a Universidade Federal de Viçosa por disponibilizar as plantas transgênicas e o Instituto Max Planck das análises metabólicas obrigado muito obrigada Bruno parabéns nós vamos dar continuidade agora e a nossa última apresentação vai ser feita pela Ana Luíza Reale Ana Luíza é agrônoma formada pela Universidade Federal de Lavras e possui mestrado em fitotecnia produção e tecnologia de sementes também pela UFA boa noite Ana Luíza seja bem-vinda a palavra é sua boa noite muito obrigada como ela falou meu nome é Ana e hoje eu vou explicar um pouco desse trabalho que a gente realizou no laboratório de sementes o trabalho foi o efeito da luz azul e vermelha luz LED azul e vermelha na germinação de tabaco e no desenvolvimento de mudas introduzindo o tabaco tem origem na América do Sul especificamente nos Andes e o Brasil é o segundo maior produtor de tabaco do mundo e o maior exportador ou seja o tabaco que a gente produz aqui no nosso país ele viaja o mundo inteiro como a importância da cultura do tabaco alguns usos eu posso destacar que a indústria de tabaco naturalmente tem outros usos na indústria farmacêutica e na indústria de químicos o tabaco é um é um inseticida natural e um dos inseticidas produzidos a partir do tabaco são os neonicotinoides que atuam no sistema nervoso dos insetos em relação a qualidade de sementes é importante que se tenha uma semente com qualidade fisiológica física genética e sanitária porque o tabaco é produzido a partir de mudas então você só consegue obter uma muda de qualidade se você possui semente de qualidade em relação a luz a relação da luz e a germinação nós podemos destacar que as sementes se classificam em três categorias elas podem ser fotoblásticas positivas onde a presença da luz beneficia a germinação das sementes elas podem ser fotoblásticas negativas onde a a presença da luz prejudica a germinação que são algumas poucas espécies e fotoblástica neutra que a maioria das espécies são elas são indiferentes quanto a presença de luz ou não essa relação da luz e da germinação ela é explicada a partir do fitocromo o fitocromo ele é um pigmento proteico presente no citoplasma das células que ficam no eixo embrionário das sementes esse fitocromo ele tem duas formas ele tem a forma ativa e a forma inativa e ele possui um poder de reversibilidade entre a forma ativa e a inativa de acordo com o cumprimento de onda que ele recebe na forma ativa que a gente fala que é o P fitocromo PFR ele ele sintetiza enzimas e enzimas e hormônios responsáveis pela germinação de sementes uma delas é a giberelina em relação ao LED há 140 anos atrás o Carl Siemens mencionou que a possibilidade do uso de luz na agricultura de luz artificial e com isso a tecnologia foi avançando até que a gente chegou nas luzes LED e as vantagens da luz LED é o controle espectral baixa baixa emissão de calor além dos comprimentos de onda que podem ser adaptados para os receptores das plantas os receptores luminosos das plantas eles possuem uma alta durabilidade em comparação aos outros sistemas de luz um tamanho reduzido e por incrível que pareça menor poder menor consumo de energia o que é ótimo aqui a gente pode ver que houve uma evolução desde o uso das lâmpadas incandescentes até a luz LED e as pesquisas com LED na agricultura começaram lá nos Estados Unidos mais ou menos na década de 90 no Kennedy Space Center uma curiosidade é que eles tinham interesse em produzir plantas no no espaço então eles estavam testando eles fizeram algumas pesquisas com alface espinafre com trigo e só que o LED só está sendo mais viável no uso da agricultura nesses últimos tempos porque os componentes foram ficando mais baratos lá na na década de 90 no início dos anos 2000 ainda era uma tecnologia um estudo e os componentes realmente eram muito caros hoje a gente tem luz LED até dentro de casa com isso o objetivo do estudo foi determinar a taxa de germinação e o desenvolvimento de mudas de tabaco nas luzes LED branca que seria o nosso controle e na combinação da luz vermelha e azul luzes específicas para o crescimento de plantas dentro da BOD então assim como bons brasileiros nós fizemos uma uma adaptação nas BODs que a gente tem lá no laboratório de sementes e essa primeira imagem foi utilizada a luz LED branca e nessa na na outra imagem é a combinação das luzes vermelha e azul a cultivar que a gente utilizou foi a CSC 439 da Sousa Cruz o grupo varietal da Virgínia essa foi uma pesquisa foi uma demanda da empresa Sousa Cruz ela é uma grande parceira do nosso laboratório e aqui nessa foto no canto é para vocês observarem o tamanho da semente do tabaco que realmente é muito pequenininha então para isso a gente utilizou no teste de germinação um papel que dá contraste com a semente esse papel azul aqui que foi umedecido duas vezes e meia seu peso seco com Caenha 3 nitrato de potássio segundo as normas da RAS foram feitas quatro repetições com 50 sementes para o teste de germinação e foram avaliados os parâmetros de primeira contagem da germinação que foi aos sete dias e até completar os 16 dias que está que descritos na RAS fizemos também o índice de velocidade de germinação IVG o segundo teste que foi realizado junto com o teste de germinação foi a emergência nessa bandeja de plástico no sistema floating tinha uma bandeja embaixo com uma pequena lâmina de água para que as plantas não secassem dentro da BOD e foram feitas quatro repetições de 50 sementes também no substrato comercial Carolina nesse teste a gente avaliou o estande inicial ao sétimo dia o estande final ao no décimo sexto dia e também o índice de velocidade de emergência seguindo as formas de Maguire além disso fizemos uma análise de imagem para avaliar o comprimento da raiz o comprimento do hipocótilo o tamanho da semente o tamanho das mudas e a razão do comprimento da raiz e do hipocótilo através desse aparelho o GrandEye que tem lá no laboratório de sementes também a gente colocou fizemos a metodologia do mesmo jeito que fizemos pro teste de germinação colocamos ele nessa plataforma e dentro tem uma câmera acoplada e através de análise de imagens ela inferiu todas essas avaliações claro teve um trabalho de calibrar o aparelho em relação a planta o que era a planta o que era o que era o fundo e com isso a gente obteu esses resultados a estatística foi feita no DIC delineamento inteiramente casualizado no programa SISVAR e as médias foram comparadas pelo teste de TUC a 5% aqui são os resultados os resultados da germinação na primeira coluna a gente tem a primeira contagem de germinação que foi feita no sétimo dia a segunda coluna é a germinação final a terceira coluna é o índice de velocidade de emergência em seguida tem o comprimento da raiz da parte aérea a razão entre elas e o tamanho total na última coluna se vocês observarem na luz vermelha e azul as médias foram maiores para a germinação ou seja elas germinaram primeiro porque o índice de velocidade de emergência foi superior em relação a luz branca e também tivemos a germinação maior e na primeira contagem e na germinação final o que que isso significa que como descrito por outros autores na literatura a luz vermelha estimula a germinação porque ela está relacionada a biosíntese de giberalina eu esqueci de comentar mas na BOD nós deixamos o teste durou 16 dias nós deixamos dos 4 primeiros dias a luz só vermelha e os outros dias a gente fez a combinação de azul e vermelho por isso que a luz só vermelha estimulou a biosíntese de giberalina e segundo o teste de germinação apresentou valores superiores aqui os resultados do estande que foi feito o estande inicial ao sétimo dia a emergência e o índice de velocidade de emergência e também o tamanho da parte aérea no tratamento das luzes coloridas todos os resultados foram superiores pelo teste de Tuque sendo que cabe destacar o tamanho da parte aérea foi superior foi superior em relação à luz branca com isso a conclusão que nós obtemos nesse trabalho foi uma pesquisa relativamente rápida mas que trouxe muito esclarecimento para a gente em relação a BOD era um teste que a gente estava fazendo o desenvolvimento inicial das sementes foi rápido quando elas foram submetidas a luz vermelha e azul e a combinação de luz vermelha e azul pode ser usada para acelerar o processo de germinação em sementes de tabaco visando obter umas mudas mais rápidas obter um desenvolvimento de mudas mais rápido obrigada é isso eu queria agradecer a empresa Sousa Cruz aos órgãos de pesquisa de fomento da bolsa CNPQ e a CAPES e aos colegas do laboratório de sementes eu acho que o microfone dela não está pegando deixa eu ver se ela coloca vocês me desculpem mas é um hábito falar com o microfone desligado quem me conhece já sabe mas eu gostaria de parabenizar você Ana parabenizar você pelo trabalho agradecer a sua participação agradecer a participação de todos os outros que os outros colegas que apresentaram e nesse momento a gente vai dar início finalmente a mesa redonda para a discussão dos trabalhos eu gostaria de apresentar para vocês o professor José Márcio Rocha Faria o professor José Márcio ele possui graduação em engenharia florestal pela escola superior de agricultura de labras da Rizal mestrado em engenharia florestal cibicultura de espécies nativas pela universidade federal de labras e doutorado em biologia vegetal e biologia de sementes pela VARREM na Holanda e ingressou como professor no departamento de ciências florestais da UFLA em 97 sendo atualmente professor associado 4 foi coordenador do programa de pós-graduação de engenharia florestal da UFLA de 2007 a 2012 e membro da câmara de associamento de agricultura da FAPENIG entre 2009 a 2013 tendo sido coordenador dessa mesma câmara entre os anos de 2010 e 2012 é coordenador do laboratório de sementes florestais da UFLA desde 2015 e docente permanente do programa de pós-graduação de engenharia florestal desde 2006 seja bem-vindo professor José Márcio muito obrigada pela sua participação passa a palavra para o senhor tá bom Marina obrigado aí por ter me apresentado boa noite a todos eu agradeço aos organizadores do evento especialmente a Elisa Bicalho pelo convite para ser mediador dessa sessão e agradeço também aos quatro palestrantes pelas apresentações por terem compartilhado conosco parte de seus conhecimentos eu solicito a organização que me passe a primeira pergunta por favor para que eu direcione para um dos palestrantes ok uma pergunta da Josielin Chaves para o Giovanni Giovanni quantos ciclos de hidratação e desidratação você aplicaria nas sementes se as plântulas tivessem que sobreviver em um ambiente estressante e você acha que seria um tratamento viável em escala comercial obrigado pela pergunta Josielin então a quantidade de ciclos vai depender muito até quando a espécie vai ter algum estresse nela então eu apliquei para a hiperrosa ter quatro ciclos e qual aplicaria quais ciclos quantos quantos ciclos então depende muito do estresse se for um estresse salino estresse hídrico mas geralmente a gente vê trabalhos com dois três ciclos mas para a espécie aqui no caso do estudo foram dois ciclos qual seria o tratamento viável para uma escala comercial sim acredito que sim porque os ciclos HD hidratação e desidratação eu utilizo apenas água então a forma barata econômica e não tem também não gera subprodutos desse desse prime porque tem alguns primings que geralmente geram produtos que possam poluir o ambiente eu ia até comentar Giovanni na verdade é um condicionamento fisiológico sim é que às vezes nesse caso de vários ciclos você aplica o condicionamento fisiológico mais de uma vez mais de uma vez isso ok Giovanni obrigado uma pergunta agora do Newton Costa pergunta está em aberto não é direcionada para nenhum dos palestrantes em especial haveria ah não desculpa é pela pergunta é claro é para a Ana haveria algum efeito da luz fora da faixa do visível sobre a germinação e sementes deve ser sobre a germinação de sementes o V ou vermelho distante Oi Newton obrigada pela sua pergunta eu vou responder com os conhecimentos agronômicos que eu tenho eu não sou uma completa fisiologista mas eu sei que o vermelho distante ele faz com que o fitocromo quando o fitocromo recebe o comprimento de onda no vermelho distante ele se torna inativo e se você não fornece o vermelho o vermelho a faixa do vermelho normal para o fitocromo ele não faz a reversibilidade então isso prejudica sim a germinação tá certo professor não tenho certeza tá ok obrigado Ana uma pergunta do Rafael ou Leonardo de Almeida para o Bruno Bruno além da maior essência de uso da água por meio do silenciamento gênico você tem alguma informação desse processo por meio da melhoria das propriedades catalíticas da índice imobisco parabéns pela apresentação Rafael está te parabenizando obrigado Rafael é uma pergunta muito pertinente é muito interessante eu posso dizer para você que sim é totalmente possível e o pessoal já faz isso tem até uma revisão que eu posso recomendar para você eu vou explicar um pouco mais mas tem essa revisão que é Flexos 2015 o título é mais ou menos condutança mesofílica de CO2 e Rubisco como forma de melhorar a eficiência do uso da água é uma revisão muito boa mas eu posso dizer para você que apesar de ser possível da mesma forma que eu consegui fazer diminuindo a condutança estomática é possível aumentando a atividade da Rubisco mas existe um problema em algumas plantas a fotossíntese ela é limitada pela condutança estomática se eu só aumento a atividade da Rubisco e não a condutança estomática não vai haver CO2 interno suficiente para eu realmente aumentar a fotossíntese então por mais que a Rubisco tenha uma atividade catalítica maior isso pode acontecer nessas plantas em que a fotossíntese é muito limitada pela condutança estomática o mesmo eu posso dizer pela GS vocês viram que no meu trabalho as plantas diminuíram a fotossíntese porque não tinha CO2 suficiente interno para elas fazerem isso então mexer com os estômatos é uma via de mão dupla ou eu aumento ou diminuo ou eu aumento a fotossíntese isso acaba acontecendo então a estratégia ideal até que a revisão recomenda seria uma estratégia em conjunto não só uma você aumenta pode diminuir a fotossíntese aumentar a fotossíntese modificar a condutança estomática condutança mesofílica também é uma opção ok obrigado uma pergunta da Aline Pereira para a Valéria Valéria pensando na ocorrência de reações anapleróticas podemos considerar que a distribuição do carbono no ciclo TCA se dá de forma a depender do estágio de desenvolvimento da planta obrigada Aline pela pergunta bom então devido à limitação do tempo eu também não pude trazer mais dados porque esse é um trabalho bem complexo mas nós fizemos outros estudos também comparando por exemplo não estágios diferentes de desenvolvimento da planta mas folhas dreno e folhas fonte e o que nós podemos perceber já se sabe na literatura que as células gordas são bem similares em termos de metabolismo com as células dreno então o que acontece é que essa parte de distribuição do carbono do ciclo TCA tanto em questões de conteúdo de metabólito como de enriquecimento ou seja incorporação de carbono marcado também é bem similar a essas folhas dreno de plantas de plantas C3 ok obrigado Valéria mais uma pergunta para o Giovanni da Ana Maria Giovanni parabéns pela apresentação gostaria de saber se você indicaria a utilização de ciclos de hidratação e desidratação para produtores de mudas de hiperrosa se sim qual seria? obrigado Ana Maria pela pergunta sim indicaria sim justamente por não ser uma técnica simples e todo mundo pode ter acesso qual ciclo indicaria seria um ou dois ciclos para sementes teve uma maior porcentagem de germinação mas indicaria mais era em beber durante 35 horas que foi quando tanto as sementes quanto as plântulas tiveram maiores respostas tanto o aumento do índice de velocidade de germinação aumento da porcentagem da germinação comparado as sementes que foram bebedas durante só 10 horas ok obrigado Giovanni a organização também informando que essa foi a última pergunta então novamente eu agradeço aos quatro palestrantes pelas excelentes apresentações e também por ter esclarecido durante as perguntas e com isso então eu passo acredito para a Marina que vai encerrar essa sessão obrigado e boa noite a todos boa noite a todos eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora conosco aproveitando esse nosso terceiro dia e eu gostaria de convidá-los para amanhã retornar para o nosso último dia sábado aproveitar também para falar que no nosso site a gente tem a sessão de pôsteres e dos vídeos dos trabalhos dos participantes do simpósio vão lá votem o formulário está aqui embaixo na descrição do vídeo os votos válidos são os votos dos nossos participantes já que ali nós vamos estar vendo os pôsteres e os vídeos desses profissionais que submeteram os resumos e confiaram na gente para submeter esses resumos sigam a gente nas redes sociais usem a hashtag nef proporciona e segundo cfv e a gente se encontra amanhã vão lá votem participem muito obrigada boa noite tchau